Declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A sessão está suspensa. Declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Solicita a sua subscrição. Finalidade desta reunião, esta reunião se destina a debater a suposta agressão sofrida por aluno com transtorno do espectro do autismo na Escola Santo Tomás de Aquino, no município de Belo Horizonte. a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, a gente vai passar já para a composição da mesa. A presidência vai convidar aqui para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Valdeir Clementino Barbosa, que, neste ato, representa o Igor de Alvarenga, secretário de Estado de Governo. A Ana Carolina Gusmão, superintendente de Participação e Diálogos Sociais da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando o subsecretário do Hílio, que é o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Convidar também para compor a mesa conosco o senhor Estevam Machado de Assis, coordenador da Defensoria Especializada do IDO 12 e da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo, Estevam, sempre presente conosco aqui nas audiências. Muito obrigado. Convidar também a Joana Silva, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB e vice-presidente da Azatea. Por gentileza, Joana. Convidar também a Eliane, delegada da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracional. Está aqui a doutora Eliane. Também convidar a Michele Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do OAB, Minas Gerais. Por favor, Michele, seja bem-vinda. Convidar também o senhor Paulo Henrique de Souza, gerente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP, representando o Inder Almeida, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do SINEP. Seja bem-vindo. Convidar também a Suzana Faleiro. Ela está conosco, não é? Suzana, virtualmente. Suzana é professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas Gerais, coordenadora do curso de Especialização Abordagem Psicanalítica do Autismo e Conexões do IEC, na PUC Minas, e é membro também do Observatório das Políticas do Autismo, da FAPOL. Está conosco aqui a Suzana. Seja bem-vinda, Suzana. Daqui a pouquinho a gente vai pedir à Suzana para fazer sua abordagem, porque ela tem hoje um compromisso às 16, então vai ter essa oportunidade de falar logo no início, viu, Suzana? Também convidar a Adriana Borges, professora, coordenadora do LAPEI, professora FAI. Convidar também a Diva Pimenta Magalhães, ela já está aqui na Diva, que é mãe do Davi, não é? Por favor. Convidar também a Catiane Ferreira Gomes, que também é mãe de autista e fundadora do Grupo Unidas. Convidar também o senhor Eduardo Vieira Figueiredo, delegado de Polícia, chefe da Divisão da Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Por favor, Eduardo. Obrigado. Também convidar aqui a doutora Renata Mendes, que neste ato representa a Escola São Domazio de Aquino. Está aí, doutora Renata? Ela estava aqui. Então, convidar a doutora Renata, que neste ato representa aqui a Escola São Domazio de Aquino. Só justificar também a ausência da mãe do Lucas, não pôde estar presente, mas encaminhou aqui para a comissão uma carta e daqui a pouquinho também eu vou fazer a leitura, está ok, da carta, registrar aqui e agradecer a presença de todos que estão participando, familiares, todos aqueles que estão aqui participando dessa audiência. Muito obrigado. Muito bem. Então, dando início aqui, antes de passar a fala para os nossos convidados, essa audiência tem uma temática muito importante de reflexão para o que a gente está vivendo neste momento nas nossas escolas. Isso não é uma realidade só da Escola São Domazio de Aquino, infelizmente é uma realidade de todas as escolas, de Minas Gerais, do Brasil, onde a gente percebe o agravamento da violência acontecendo nitidamente dentro das nossas escolas, violência no geral. E no que se tange a violência contra os alunos com deficiência, eu digo que essa comissão está aqui para acompanhar, essa comissão está aqui para trazer luz a essas temáticas. No ano passado, nós fizemos aqui uma audiência com uma diversidade de escolas particulares, chegou até nós uma denúncia de que algumas escolas particulares estavam negando o acesso à vaga para alunos com deficiência, e aqui nós fizemos um trabalho de perto para combater essa atrocidade que é uma escola particular negar uma vaga para um aluno com deficiência. Então, a gente fez, depois da audiência pública, uma outra reunião no SINEP, está aqui o representante do SINEP, e, graças a Deus, depois dessa audiência, depois de toda essa discussão, a gente percebeu nitidamente uma melhora no atendimento das escolas particulares com relação às vagas para alunos com deficiência. E é esse o nosso propósito. Hoje a gente não está aqui, não somos um júri, não somos o Poder Judiciário, pelo contrário, o que a gente quer aqui é com imparcialidade, eu conduzirei essa audiência com muita imparcialidade, quero agradecer a toda a imprensa que está aqui, o Jornal Tempo, as TVs que estão presentes, dizendo que nós vamos conduzir aqui com imparcialidade, vamos aqui abrir a escuta, como fizemos desde o início, convidamos os dois lados, está aqui a família do Davi, convidamos também a família do Lucas, foi convidado, não pôde estar presente, mas está aqui a carta, nós vamos ler a carta, convidamos aqui uma diversidade de pessoas aqui compondo essa mesa, a questão das delegacias especializadas, está aqui o Ministério Público também, que faz um trabalho brilhante aqui, através do doutor Estevam, a Defensoria Pública e vários outros agentes aqui, Defensoria Pública, desculpa, falei Ministério Público, Defensoria Pública. Então, o nosso propósito aqui é que a gente saia desta audiência com elementos realmente bem fundamentados para a gente combater a violência lá na ponta. Nós não queremos que cenas como essas, ou especificamente como essa, que aconteceu na Escola São Tomás de Aquino, não se repita em nenhuma escola desse nosso país. O que a gente quer é uma sociedade realmente integrada, uma sociedade que respeite, que valorize a diversidade, que valorize os alunos com deficiência presentes dentro de cada escola nesse nosso país. Então, essa audiência tem um marco muito importante, porque, em todo fato, você pode construir soluções para que isso não se repita em outros lugares. Em vários momentos na nossa história, nós tivemos fatos desagradáveis, mas que foram aí suficientes para a gente mudar toda uma legislação. Eu lembro aqui daquele grande acidente da Boate Kiss, que nós tivemos lá um incêndio, que ceifaram vidas de centenas de jovens que estavam ali dentro, mas pode ter certeza que, depois daquele fato, hoje nós temos uma legislação muito bem aprimorada, uma legislação que resguarda as vidas, e eu não me recordo de ter tido um outro acidente naquele nível, por negligência de segurança. Então, houve realmente um olhar grandioso na fiscalização e na legislação para que nenhuma casa de shows fosse aberta, trazendo insegurança para aqueles que frequentam ali o seu local. Então, é isso que nós queremos, que, em um futuro próximo, que essa comissão, de forma muito simples e humilde, tenha contribuído para aprimorar, que esse é o nosso papel, o papel dessa casa, é a gente propor projetos de lei e cobrar para que as leis já existentes, porque nós temos uma lei já muito aprimorada que defende o direito dos adolescentes, que defende o direito das pessoas com deficiência, mas que essa lei seja cumprida ali na base. Então, esse é o propósito da audiência, pegando isoladamente esse fato no Colégio São Tomás, mas não para fazer aqui uma inquisição e criar aqui nenhum tipo de julgamento para X ou Y, porque até são dois adolescentes, que nós estamos tratando e vamos preservar tanto o Lucas quanto o Davi, porque são adolescentes que precisam ser preservados. Mas aqui nós daremos luz, sim, aos fatos, para que a gente possa avançar em uma melhoria nesse sentido já citado. Então, eu vou começar aqui com a nossa professora, que está aqui online, porque ela vai precisar ter um compromisso. Então, eu vou passar aqui a fala para ela. Ela está aqui ainda? Nossa professora Suzana. Fala é sua, Suzana. Tem como colocá-la? Ah, boa tarde. Boa tarde. Eu vou estabelecer aqui, Suzana, um tempo de três minutos. Vou pedir a nossa assessoria para, por gentileza, me comunicar aqui, no cronômetro, ao final dos três minutos. isso é porque nós temos uma série de convidados aqui, senão a gente não consegue cumprir o nosso tempo. A fala é sua. Você tem três minutos, professora. Muito obrigada. Agradeço ao convite do deputado, da comissão. Cumprimento também a todos os presentes, familiares, professores, representantes das escolas e também cumprimento os próprios autistas, todos que se disponibilizam a debater um tema tão importante. Concordo com a introdução do deputado. A violência é hoje um sintoma social da nossa época e, pela minha observação e experiência, tanto na clínica quanto na universidade, é um sintoma que se aprofundou e aumentou incrivelmente após a pandemia e a quarentena. O retorno das crianças e dos adolescentes às escolas ao convívio pós-quarentena abriu para todos do ambiente educacional esse problema, o problema da agressividade e da violência. não por acaso. Eu deixo aqui o meu convite à pesquisa, é o que a PUC Minas tem feito na sua proposta de inclusão, no grupo de autistas que temos no NAI, Núcleo de Assistência e Inclusão, e no curso de especialização do IEC, uma das conexões desse curso é com o campo da educação. E um dos problemas hoje da educação, como já foi dito claramente pelo deputado, é a agressividade e a violência desde a infância. Então, é uma questão a ser pesquisado que houve com essas crianças, com esses jovens, que por ficarem distantes do convívio social, da vida escolar, voltam à escola com uma enorme agressividade. Isso prova o quanto a escola tem um papel decisivo na educação, na formação dos hábitos, do convívio, da vida socializada. Então, a meu ver, não só a família, mas a escola, com sua extensão, é também responsável por essa questão. Concordo muito com as palavras introdutórias dessa sessão, que não se trata de vitimizar ninguém, nem os autistas, nem os não autistas, nem as famílias, nem os professores. Pelo fato acontecido, todos nós estamos envolvidos, a sociedade, as famílias, as escolas, os próprios autistas, os próprios jovens, num fenômeno como esse, de uma agressão e de uma violência. Eu não conheço detalhes do acontecimento, mas observo que é um fenômeno generalizado, que atinge não só os autistas, mas toda a população escolar hoje, da infância até a universidade. Especificamente falando dos autistas, eles estão na universidade hoje, o que é um ganho, uma conquista de toda a batalha que vem acontecendo no nosso país. Esse grupo de amigos autistas, que foi feito pelos próprios estudantes, no encontro que temos mensalmente no NAI, Núcleo de Assistência e Inclusão, mostra muito bem que ajudar o autista na sua inclusão social, é um caminho, é um processo que começa na infância e vai até a universidade. É uma construção diária que implica em acolher a singularidade do autista, o seu modo de ser e ajudá-lo com suas características singulares encontrar um lugar na vida escolar, acadêmica e profissional. Então, eu penso que a agressividade e a violência, ela traduz uma espécie de indocilidade do sujeito, sobretudo o agressor, seja ele autista ou não, traduz uma rebeldia, uma indocilidade ao campo do convívio social e que vitimar os envolvidos não nos ajuda em nada, mas responsabilizá-los sim, tanto eles quanto o seu entorno, a família, a escola, toda a sociedade. E pela minha experiência... Para concluir, Suzana? Por incrível que pareça, eu acho que um caminho importante para combater esse problema está na formação dos professores. É a formação dos professores que poderá prepará-los para lidar com os atos de agressão e de violência que podem acontecer com qualquer ser humano em determinadas circunstâncias, sobretudo nesse pós-pandemia, como eu disse no início. Então, a minha proposta é como que a gente pode dar um encaminhamento no sentido de viabilizar que a formação dos professores, dos monitores, dos acompanhantes terapêuticos venham a construir uma política de lidar com a agressão e a violência, para preveni-la, para combatê-la. Não só as leis importam para isso, mas além das leis, como no observatório das políticas do autismo, a gente vem defendendo políticas adequadas. E, para concluir, eu acho que uma política muito interessante não é combater também com agressão ou com punição, mas com uma docilidade. A posição de docilidade para acolher a indocilidade do sujeito no seu momento de violência pode gerar frutos fecundos. Dar espaço à tradução do seu ato em palavras. Então, é essa a minha recomendação. Como é que os educadores poderão se valer de uma certa docilidade para acolher os momentos difíceis de angústia, de sofrimento daqueles que cometem alguma agressão, nunca por acaso, para que esse acolhimento com docilidade vá contra essa manifestação de indocilidade e abra o campo da conversação e da palavra também para eles. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, professora Suzana. Então, antes de dar continuidade aqui na fala dos nossos convidados, a gente vai passar, primeiramente, aqui a fala dos familiares. Como a mãe aqui do Lucas não pôde estar presente, eu vou fazer aqui a leitura da carta e, em sequência, eu vou passar a fala para a diva Pimenta Magalhães, que é a mãe do Davi, o menino autista. A mãe do Lucas é a Fabiana Ribeiro de Pinho e ela mandou a seguinte carta. Aqui quem fala é uma mãe, apenas uma mãe. Alguns podem julgar tardio o momento, mas durante todos estes dias fui surpreendida por sentimentos que não sabia possíveis serem vividos. Achei bom, achei por bem, deixá-los acomodar para que as palavras por mim aqui escritas não ocasionassem mais revolta, dor, tristeza ou agressão a quem quer que fosse. Meu filho, uma criança de 12 anos, foi apontado nos últimos dias como um criminoso, torturador e agressor. Entretanto, como mãe, gostaria de chamá-lo da forma como eu o conheço, inteligente, divertido, amoroso e carinhoso. O vejo assim. Aos nove anos, meu filho foi diagnosticado como uma criança neurodivergente, possuindo TDAH elevado. Anos após esse diagnóstico, em 2021, anos após esse diagnóstico, em 2021, sofreu um grave acidente de carro e, poucos meses depois, perdeu seu pai também em um trágico acidente de carro. Todas essas situações, combinadas com o seu diagnóstico, fizeram com que ele entrasse em um quadro de depressão severa, demandando um acompanhamento psicológico e neurológico, além da escola, já que toda essa situação foi compartilhada com a instituição e com as crianças com quem ele se relacionava. Por diversas vezes, meu filho chegou da escola em crise, relatando que ouvia coisas horrorosas sendo faladas por outras crianças sobre o seu pai e que ele sentia uma dor imensa pelos insultos e pela ausência. Todas essas situações foram acompanhadas pelos profissionais que o atendiam e também pela escola. Gostaria, nesse momento, de lembrar que, infelizmente, a violência física existe no nosso mundo, mas há também a psicológica, silenciosa, que também fere e que, por muitas vezes, é desacreditada e invisível aos nossos olhos. Não quero aqui criar justificativas. Quero apenas apresentar que, nessa situação, existem duas crianças que precisam de atenção e acompanhamento. Que situações como essa já ocorreram em outros momentos, envolvendo outras crianças e que, em nenhum momento, fui comunicada pela escola de agressões provocadas pelo meu filho. Muito pelo contrário. Sempre a comunicação foi de que ele se relacionava muito bem e que é muito atencioso com os colegas. Meu único desejo momentâneo é que o meu filho não seja julgado sem que conheçam a história dele e que ele possa ser percebido para além da forma apresentada em inúmeras notícias divulgadas. De início, gostaria de lembrar que a pessoa julgada por nossa sociedade trata-se de uma criança que passou e passa por situações de muita dor. Mesmo tendo eu recebido mensagens de pessoas criticando a relevância desse fato, pois já devia ter sido superado, digo, ele ainda não superou e nem tenho a pretensão que supere logo. A dor da perda do pai é insuperável. Eu, como mãe, além de acompanhar e oferecer a ele todo o suporte necessário, posso afirmar que somente quem já passou por essa dor vai conseguir compreender. Muitos adultos não conseguem superar essa dor facilmente. Imaginem uma criança. São muitos desafios combinados a todas as outras necessidades. Mas temos certeza que com cuidado, amor, diálogo, compaixão e muita fé, vamos superar toda a dor e ódio disseminado. Inclusive, entendo que tudo isso poderia ter sido evitado ou até mesmo resolvido com um diálogo aberto e acolhedor entre escola e família, e famílias, pois estamos falando de crianças em processo de desenvolvimento, aprendendo a lidar com seus sentimentos e desafios da vida. Por fim, digo que meu filho permanece sendo acolhido por profissionais e pessoas que podem ajudá-lo e ensiná-lo a viver melhor consigo e com os outros. Agradeço também todas as mensagens e ligações recebidas de carinho e atenção, em especial, de mães que sabem os desafios que temos em nossa nobre missão de educar com amor. e desejo a todos uma convivência harmoniosa entre filhos, pais, educadores, com respeito às singularidades e dificuldades de cada um. Por fim, parabenizo a iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em especial, aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, rogando a Deus que desse trabalho possam surgir caminhos ainda melhores para a defesa das pessoas neurodivergentes. Com fé, Fabiana Ribeiro de Pinho, mãe do Lucas, um dos dois adolescentes envolvidos no fato em si na Escola São Tomás de Aquino. Então, aqui fiz a leitura da carta e agora vou passar a palavra para a mãe. Aqui não vou limitar aos três minutos, até mesmo porque a carta teve um tempo maior, a limitação do tempo vai ficar aqui aos convidados, mas você pode ter a liberdade de usar o tempo necessário. Então, a fala da diva Pimenta Magalhães, mãe do Davi, também aluno do Colégio São Tomás de Aquino. Primeiro eu vou... Só um minutinho, Diva, só também registrar e agradecer a presença do vereador Ronaldo Babão, da Cidade de Contagem, que também faz um trabalho na defesa das pessoas com deficiência em contagem. Muito obrigado pela participação aqui na audiência. Também do vereador, presidente da Câmara de Água Boa, Elias, que também desenvolve um trabalho na Cidade de Água Boa em defesa das pessoas com deficiência, lá na nossa querida Água Boa. Muito obrigado pela presença dos dois vereadores. Daqui a pouquinho vocês terão também o direito à fala. A fala é sua, Diva. Obrigada. Primeiro eu cumprimento a todos os presentes, aos membros dessa comissão, a todos os convidados à mesa, obrigada, e a todos os convidados que, de alguma forma, apoiam a causa não só do meu filho, como de qualquer aluno neurodivergente. Eu agradeço humildemente. Gostaria de deixar claro que essa é a primeira vez que eu escuto um posicionamento da família do Lucas. Até o presente momento eu não fui procurada por essa família. Então, essa carta é a primeira escuta que eu tenho deles. Eu não tinha nenhuma informação sobre essa família e sobre o Lucas. a não ser boatos. Então, eu não poderia considerá-los. Gostaria de rebater um ponto dessa carta. Antes de rebater, eu gostaria de deixar claro que, após a afirmação dessa mãe de que também se trata de um aluno neurodivergente, no caso, eu gostaria, não tenho vergonha de posicionar que eu tenho TDAH e eu tomo Ritalina e eu nunca agredi ninguém. Então, eu acho importante eu também falar sobre o meu TDAH. Lá em casa, somos dois neurodivergentes, uma mãe com TDAH, com as suas dificuldades, mas com muito amor, e um filho com TEIA. acho mais grave ainda a situação, porque como é que se deixam alunos neurodivergentes sozinhos? Os dois fatos ocorridos, tanto os dois mata-leões, mata-leão, não sei como é que falam, desculpem, que o meu filho sofreu, tem como a água derramada sobre a sua cabeça, que foram em momentos distintos, esses alunos não tinham a presença de nenhum adulto dentro da sala de aula. Os dois fatos foram dentro da sala de aula e não haviam adultos presentes. A agressão foi numa troca de professor e a água foi após o sinal do recreio. Como é que esse professor larga um aluno com TEIAs dormindo na carteira e não encaminha uma enfermaria, a sala de aula não é lugar de dormir. Então, eu pontuo a gravidade maior ainda da postura da escola. Sobre o Lucas, desculpem o meu nervosismo, uma semana antes da agressão sofrida para o meu filho, o Lucas cercou o Davi junto com outros alunos e o estrangulou por dois segundos para se mostrar como fazia isso, uma semana antes. Porque na educação física da escola estava sendo ensinado em tese defesa pessoal, mas estava sendo ensinado como se estrangula. no início do ano, lá para fevereiro e março, o Davi permaneceu por 40 minutos chorando atrás de um pilar sem ser procurado e sem ninguém da escola da falta dele. Isso porque na educação física houve uma queimada vingativa, nome esse dado pelos professores de educação física. E o foco era o Davi. O Davi não conseguia se levantar nem se manter em pé, porque era acertado fortemente com a bola e caía novamente. Desde o início do ano, o Lucas, quando o Davi está sentado ou andando, chuta a canela dele de surpresa e ele chega em casa com roxos. Isso desde o início do ano. O Lucas tem uma brincadeira que não é só com o Davi, que possui os dizeres gelo agachado, pula para um lado, gelo agachado, pulo para o outro, tiro, e na hora o Davi leva um tapa. Na viagem para tirar dentes, acontecida no meio do ano, não vou mencionar o nome dos alunos por respeito, outro aluno iniciou o costume de cuspir no meu filho. Cuspir. Em agosto, acho que em agosto, talvez início de setembro, o Davi me liga aos prantos do banheiro. Mamãe, me busca pelo amor de Deus, que eu estou sendo cuspido. Não pelo Lucas, deixo claro, não foi o Lucas. Eu, filho, reage, bate. Ninguém pode cuspir em você. E ele, mamãe, eu nunca vou reagir porque reagir não é correto. O autista, quando ele internaliza uma moral e uma ética, ele cumpre a risca, ele não tem meio termo. Eu vou buscá-lo imediatamente. O Davi, durante o ano todo, se trancou no banheiro por várias vezes durante o recreio para fugir do Lucas. O Lucas roubou várias figurinhas da Copa do Mundo do Davi, isso com testemunhas de adultos da escola que têm esse conhecimento. Isso está no inquérito. Eu ainda vou adicionar mais provas ao inquérito. O Davi, a terapeuta do Davi, me contou que, quando o Lucas é confrontado sobre as suas atitudes, não só com o Davi, mas com vários alunos da sala e da escola, ele inventa que esses alunos estão falando da morte do pai dele e que isso não é uma verdade. Com certeza, o Lucas está sofrendo essa morte, eu tenho certeza que ele está sofrendo, mas ele está usando disso para justificar as suas atitudes. Já foi criado, esse ano, no início do ano, um grupo no WhatsApp da sala, em que o Davi não estava, mas que eram colocadas fotos dele e ele era zombado e humilhado nesse grupo. Uma semana antes do ocorrido, fizeram o meu filho beber nove litros de água em um desafio na sala de aula. Nove litros. meu filho chegou em casa passando mal, muito inchado. E o Lucas, com testemunhas, quebrou o fone de ouvido que meu filho usa para conter barulho. O Davi chegou em casa, eu lembro desse dia, tem pouco tempo, deve ter uns 20 dias, foi 20 dias antes do ocorrido. Mamãe, ele não me contou que foi o Lucas, a princípio. Meu fone quebrou, muito preocupado, amor, que não pode quebrar é a gente. Eu vou comprar uma fita preta, a gente conserta, depois a gente compra outro. E aí ele me abraçou, aliviado. E aí eu descubro, após o fato, que quem quebrou o fone com testemunhas foi o Lucas, jogando o fone para longe. Ele jogava o fone para longe e fazia o Davi buscar. O Davi me disse, muito honesto ele, que ele fingia que não importava ou fingia que estava gostando e ia buscar porque ele queria ser aceito pelo Lucas e que ele fez de tudo para se sentir amado pelo Lucas e para o Lucas ser amigo dele. E o Davi, nesses... Hoje é que dia, gente, desculpa, 22. Nesses 22 dias, ele sente muita culpa porque o autista sente muita culpa de ser autista e de ser como é. E ele, essa madrugada, ele teve uma crise muito feia. Meu olho está inchado porque eu chorei a noite toda de novo. Meu filho, agora, isso não acontecia antes da agressão, agora, quando ele entra em crise, ele fica não verbal. Ele quer se bater, eu tenho que segurá-lo, mobilizá-lo. ele grita muito, uma língua que eu não entendo. Eu e meu marido tivemos que colocar embaixo do chuveiro morno, deixar o chuveiro cair no pescoço dele por longa, uma hora e meia, por aí. Tivemos que medicá-lo além do normal. Desde o dia 1º, a medicação dele teve que ser aumentada. Inclusive, senhor ex-diretor afastado, não foi uma brincadeira entre dois alunos, uma brincadeira de criança. Os alunos são adolescentes, não são crianças. Fabiana, me desculpe, mas o seu filho é um adolescente, já ele cresceu, e o meu também. E esse diretor que foi afastado na sexta-feira, ele passou, após o ocorrido, nas salas de aula, inclusive nas salas dos meus outros filhos, chamando o caso de brincadeira de mau gosto. Graças a Deus, ele foi afastado. como eu quis falar, além do que eu tinha escrito previamente, eu vou pular algumas partes aqui, com certeza eu já disse. Todas as vezes que eu preciso falar nesse assunto, eu revivo uma dor que não é minha, não é mais minha. é a dor do meu filho, de todas as mães que estão em situação parecida com a minha. Eu recebi milhares de relatos do Brasil inteiro, lógico que a maioria de Belo Horizonte, de situações muito graves, deputado, eu inclusive te agradeço, mas a gente precisa agir mais. Eu tenho, devo ter um dossiê, situações graves em várias escolas de Belo Horizonte e do Brasil. Então, essa dor somos de todos nós. De antemão, eu peço desculpas se eu me emocionar do recorrer da leitura, inclusive já me emocionei. Eu mencionei que eu tenho TDAH e tomo ritalina, mas, desde o dia 1º, eu estou medicada com o Urbanil, que é um calmante, primo do Rivotril, porque, senão, eu não estaria aqui de pé. Me chamo Diva. Eu sou mãe de quatro filhos. Como mãe de quatro meninos, eu preciso garantir que os meus filhos sejam muito amados e tenham noção de limite. Saibam o que é certo e o que é errado e disseminem carinho e respeito as diferenças. São quatro filhos completamente diferentes, mas, na minha casa, o que impera é o amor e o respeito. Meu primogênito, Davi, em 13 anos, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista em setembro. Diagnóstico esse levado imediatamente à escola de forma formal. mas essa história não começou com esse diagnóstico. Os meus filhos todos estão matriculados nessa escola, Santo Tomás de Aquino, convidada para a sessão. Escola essa que eu escolhi acreditando que seria um lugar de amor e acolhimento. E acolhimento. Um lugar onde todos seriam conhecidos por nome e sobrenome. Foi o que me foi apresentado na reunião em 2019, que meus filhos seriam conhecidos por nome e sobrenome e seriam amados, respeitando suas limitações e agregando-se às suas aptidões. Então, é uma escola, entendo, que se perdeu. sempre que meu filho relatava algum abuso por colegas que o consideravam diferente, eu buscava apaziguar a situação e levava a narrativa ao conhecimento da escola. Aqui, eu peço licença para dar um exemplo. E aí, a cuspida que eu já mencionei. Isso foi levado imediatamente à escola. Inclusive, eu busquei ele de manhã, acalmei, mediquei, deixei em segurança em casa e volto após o almoço e ninguém queria me receber. E eu, muito nervosa, falo com a secretária, senhora, me desculpe, mas avise a direção que eu vou chamar a polícia se eu não for recebida hoje. Isso antes dele tentar suicídio. E eu falo com a direção, cuspida, nem na minha época de adolescente, parece que eu estou num filme americano. Cuspida. Isso me chocou profundamente. Mas não foi o Lucas, a cuspida, foi outro aluno. Preciso ser justa. Apesar do que, inclusive, eu vou pontuar aqui, eu já tenho relato de diversas mães da escola sobre ter apanhado do mesmo aluno, do Lucas. Todos já estão impressos e vão ser entregues à polícia. e a enfermeira da escola me ligou no dia da agressão, inclusive chorando, me perguntando como o Davi estava no dia seguinte e perguntando o nome do menino. Quem que bateu no seu filho? É eu, foi o Lucas Pinho. Nossa, nunca o vi, não o conheço, mas eu ouço muito falar o nome dele, porque crianças me pedem gelo no recreio. ou seja, a escola tinha total conhecimento e aí deixa um aluno que precisa de ajuda sozinho com o meu filho que é autista? É muito grave. Fabiana, não era já para ter encerrado, me desculpe, não acho, se a Fabiana e o Lucas recebeu qualquer ódio, não partiu da nossa família porque eu não os conheço. A minha questão sempre foi contra a escola. E sobre a parte do crime, a escola, no meu entendimento, comete crime de omissão e o adolescente, no meu entendimento, comete ato infracional. A escola tinha pleno conhecimento e noção da perseguição encabeçada por um grupo restrito de alunos que parece que domina essa escola. Eu ouvi isso de várias mães e pais que me ligaram e me mandaram e-mails e WhatsApp. estavam acontecendo nas dependências da escola desde o início do ano. A escola também possuía plena noção de que meu filho era portador de teia, tendo sido entregue o seu diagnóstico formal em setembro. E aí eu pontuo que a diretora, a Cíntia, a diretora pedagógica, não é diretora geral, desde o início do ano ela me perguntou, Diva, eu suspeito que o Davi tem teia. Você já conversou com a equipe de psiquiatria e psicologia? Porque ele faz psiquiatria e psicologia há um bom tempo, tem cinco anos. Falei, estou em conversa direta com eles, ainda não diagnosticaram. E a própria diretora falou isso em fevereiro, março. Eu acho que o seu filho tem teia, então fica mais grave. Eles tinham ciência, eles suspeitavam e tiveram um laudo em setembro. as leis elaboradas para a proteção dos autistas, porém, foram totalmente ignoradas. Cito, por exemplo, o fato de não ter sido disponibilizado um profissional para acompanhar o meu filho em suas tarefas. Não pela parte intelectual. O Davi, ele tem teia 1. Hoje, desconfio como mãe que possa estar indo para o 2, porque ele está tendo crises graves e ele fica não verbal no meio das crises, só quem é mãe de teia sabe o que é isso. Mas ele tem teia 1 e, desde criança, ele tem altas habilidades. As notas dele são de 90% para cima. Mas a socialização e a manutenção da sua dignidade exige um professor auxiliar, porque ele realmente não sabe se relacionar, ele não tem amigos, ele gosta de ficar sozinho, ele pode, às vezes, fazer uma piada ou outra que ninguém vai entender. O seu comportamento, apesar de não ser agressivo, inclusive, eu tenho relatos de outras mães da sala do meu filho que falam. O Davi, ele é diferente, ele incomoda por piadas, por falar fora da hora, mas ele só tira notas boas, mas o Lucas é agressivo. Então, as mães da sala já pontuam o meu filho como não agressivo, tanto que meu filho não reagiu. Ele apanha e não reage. Pois bem, os episódios de agressão, em vez de cessarem, mesmo eu reclamando constantemente desde o início do ano, eles foram se intensificando. E digo, parecem, porque verbalizar tudo o que acontecia foi se tornando difícil para o Davi. O Davi, ele tem muita dificuldade em me contar o que estava acontecendo, até por vergonha e medo. E aí, quem é mãe de Thé e conhece a causa vai entender. apesar de todo o acompanhamento que eu sempre fiz com psiquiatra e terapeuta, ele sempre me pedia para não ir a aula às segundas-feiras. Todo domingo à noite ele tinha umas crises bem bravas. No dia 18 de setembro desse ano, 2022, domingo, ele tentou tirar a própria vida. Ele tomou 60 comprimidos psiquiátricos. Foi socorrido imediatamente, permaneceu por dois dias no CTI. A primeira noite, muito difícil. Bradicardia, eletroalterado, pressão baixa. Então, a primeira madrugada foi muito difícil do dia 18 para o dia 19. Minha mãe está presente, dia 19 de setembro, ela fez 60 anos. O episódio foi imediatamente narrado à escola na esperança de que eles me ajudassem a entender o que estava acontecendo, porque na minha casa estava tudo bem. E que ajudasse meu filho a socializar. E que me dessem essas pistas do que poderia estar acontecendo na sala. De que cuidassem do meu filho, como me foi prometido quando o matriculei, enquanto ele se encontrasse dentro das suas dependências. Afinal, se trata de um dever legal e de humanidade. Assim que meu filho saiu do CTI, eu mudei todos os profissionais. mudei a psiquiatra para uma excelente particular, que ele estava em um psiquiatra de plano. Mudei a terapeuta também para uma excelente, muito bem indicada. E confiei que pudesse se resolver da melhor forma. Não fui ouvida pela escola. Meus apelos não foram ouvidos. Apelos esses desde fevereiro. a situação do meu filho, apesar de ser perfeitamente conhecida, inclusive sugerida pela Cíntia no início do ano, você não acha que ele pode ter teia, e confirmada em setembro, após a tentativa de suicídio, foi ignorada. No dia 1º de novembro, ele foi agredido dentro da sala de aula enquanto conversava com outro colega. Ele estava longe do Lucas. agressão aconteceu como um golpe de mata-leão. Mata-leão ensinado na educação física. O Lucas deu um mata-leão no Davi. O Davi cai de costas com força no chão, faz um barulho grande. O Davi tem 70 quilos. Quando o Davi tenta se levantar, ele sobe em cima do Davi e mobiliza os seus braços com os braços dele. Dá outro mata-leão, segura pelo pescoço, mobiliza braço e mobiliza suas pernas com as pernas dele. Isso não é brincadeira de criança. E ele... E essa lesão corporal, ato infracional, foi acompanhada de sentimento de vergonha e impotência. E aí, eu ponto aqui para os especialistas em Téia, um autista, autista não gosta de ser tocado. O meu filho só abraça quem ele ama. Ele odeia contato físico, ele odeia barulho. Se entra no meu Instagram, tem foto dele abraçado comigo e com os irmãos, porque eles se amam profundamente. Tem vídeos deles tomando banho juntos, os quatro, porque eles se amam. Agora, vai um estranho abraçar o Davi. Ele não gosta, ele não deixa. E aí vai uma pessoa que ele é desprezado desde o início do ano, agredi ele com gravidade. Dois mata-leão, um para jogar no chão e um para manter ele no chão de costas e mobilizá-lo. E aí, eu pontuo de novo, não tinha nenhum adulto na sala, eles estavam sozinhos. A professora de matemática entra e vê o meu filho imobilizado no chão e o Lucas em cima dele, ela viu. E aí ela pede por pelo menos três vezes, Lucas, saia de cima do Davi, Lucas, saia de cima do Davi. Finalmente, ele sai. E aí ela manda o Lucas e o Davi, cada um, para a sua carteira. Oi? E dá a sua aula normalmente. E agora, que eu acabo de ter conhecimento aqui nessa assembleia que o Lucas também é neurodivergente, espera aí, ela vê um aluno com TDAH em cima de um aluno com TDAH imobilizado e manda cada um para a sua carteira e vai dar aula. Meu Deus! A primeira, eu esqueci o nome da pessoa que falou na televisão, ela fala sobre educar os professores, realmente está precisando. Isso é grave. E todos os professores da escola, no dia primeiro, tinham conhecimento do diagnóstico do Davi, imagino que do Lucas também. nada fizeram. O Davi fala para a sua terapeuta que ele tenta assistir a aula de matemática, até porque ele ama matemática, ele tira total em matemática, e que aí ele resolve dormir para não entrar em crise, porque ele sabia que uma crise estava por vir. E ele não queria me atrapalhar no meu trabalho. O Davi não queria que eu fosse chamada, incomodada no meu trabalho, porque esse ano eu busquei o Davi por diversas vezes no meio da aula. E aí a escola falava assim, seu filho está em crise, vem buscar. Eu ia. Chegava em dez minutos, porque eu trabalho perto da escola. E aí eu chegava, mas o que aconteceu? Não sabemos. E aí me assusta a escola sempre tentar culpabilizar a crise, mas, espera aí, toda crise tem um motivo. Sempre existe algo que ocasiona essa crise. O Davi não tem crise do nada. Por que em casa ele não tem crise normalmente agora que ele está tendo? Toda crise tem um motivo. E a escola sempre se eximunda esses motivos. Era sempre assim, o Davi é autista, está com crise, vem para cá. Voltando para o episódio, a aula transcorre normalmente, o Davi dorme para não entrar em crise e permanece durante todo o horário. E no seguinte também. Nenhum professor se preocupou em questioná-lo o que havia acontecido e como ele estava se sentindo. Repito, dormir em sala não é normal. A turma bate o sinal do recreio, o professor de português sai da sala e vai embora. Deixa o Davi dormindo na carteira, dormindo e vai embora. por que meu filho não foi encaminhado à enfermaria a lugar algum? Isso evitaria o banho da garrafa de água? Eu pergunto à escola por quê? Ele foi deixado sozinho na sala, dormindo. E aí, o Lucas, acompanhado de outros dois alunos, que eu não vou mencionar o nome, vira uma garrafinha de água na cabeça do meu filho para acordá-lo. O Davi finge que continua dormindo para evitar tamanho e humilhação, espera esses alunos saírem da sala e quando ele se vê molhado e vê os seus materiais escolares molhados, isso para o autista. Por isso que eu menciono tortura no momento de desespero, para mim, isso é tortura. O meu filho é muito sistemático e organizado com as suas coisas, os brinquedos não estragam, ele tem brinquedos desde pequenininho, ele é muito cuidadoso. E ele se viu molhado, viu os seus materiais molhados, se desesperou, os alunos saíram e se jogou no chão da sala e ele ficou. E nenhum adulto viu. Cadê os adultos dessa escola? Ninguém viu. Para mim e para ele é cruel e é humilhante. Essa história que estou repetindo é conhecida por muitos de vocês pela mídia. Ponto que ele foi agredido numa terça-feira, pré-feriado, dia primeiro. Na terça, eu retorno à escola à tarde, não fui recebida por ninguém. A secretária lá, às duas da tarde, disse que o diretor não estava, que a diretora pedagógica não estava, não tinha ido e que a coordenadora estava almoçando. Então, eu não fui recebida. Só então que eu vou à polícia. E eu cheguei lá às duas da tarde, depois de deixar meu filho em segurança, com o relatório da terapeuta sobre o ocorrido e com a exigência do professor auxiliar pela terapeuta. E não me receberam. E aí, eu passo um dia inteiro, uma tarde inteira, faço o voletim de ocorrência, passo o dia inteiro sem ninguém me ligar, sem ninguém entrar em contato comigo. Ao final da tarde, a Regina me liga, uma coordenadora de série, não tem autonomia nem poder ali dentro, me liga chorando, me pedindo perdão. E aí, quando eu relato tudo a ela, ela fala, Diva, pelo amor de Deus, conta isso tudo à direção. Ela estava me pedindo, ela não falou essas palavras, eu estou interpretando, mas ela estava me pedindo socorro. Diva, por favor, passa tudo isso para a direção. Chega de noite nem um e-mail da direção, ninguém me liga, nada. E aí, eu lembro que eu tenho o telefone celular privado do professor Renato, de Educação Física. Ligo para ele, ele pergunta se está tudo bem. Eu falo que não, que eu passei o dia na polícia fazendo BO. e, de certa forma, entre aspas, ameaça. Fala, olha, se a direção não entrar em contato comigo, eu vou à mídia, eu vou fazer um escarcel. Na quinta-feira, eu vou chegar de manhã com o Davi, achei eu, coitada de mim, que ele poderia melhorar. Até porque ele sempre foi um aluno e conseguiu acompanhar a aula, nota 10. E eu não quero a presença do agressor na escola, eu quero providência. E aí, como mágica, em 10, 15 minutos, chegou em meio da direção, bem frio, falando o Diva, tentamos contato telefônico sem sucesso. Mentira, quero que prove. Olhei meu celular inteiro, fiquei com ele grudado, ninguém me ligou. Marcamos uma reunião de emergência para quinta-feira, dia 3. Desculpa, e as pausas, às vezes, tornam necessário. Inclusive, coloco aqui no texto, que eu me culpo por ter tentado resolver amigavelmente. Tentei resolver amigavelmente na terça-tarde, esperei algo na quinta, era feriado, era, mas aconteceu algo grave. Na quarta, quer dizer, e tentei amigavelmente na quinta, na direção da escola. O caso só explodiu na sexta por causa de um vídeo desesperado meu que eu mandei em grupos de mães e esse vídeo viralizou. Graças a Deus que esse vídeo viralizou. Fiquei com muita vergonha. Minha mãe me liga sexta, às sete horas da manhã, Diva, você está chorando na televisão, eu, como é que assim? Oi? Estou chorando na televisão? Que bom que viralizou, que seja por algo positivo, porque a última coisa que eu e minha família queríamos era estar na mídia. Então, me culpo por ter tentado resolver amigavelmente até quinta-noite, por ter acreditado que a escola poderia conduzir o caso. E a reunião de quinta-feira, onde estavam presentes o diretor Vitor, a diretora Cíntia e a, acho que também, a diretora Zélia, eu, meu marido, que não é pai biológico do Davi, mas o trata como tal há cinco anos, e as minhas duas advogadas, que eu precisei contratar, porque ninguém queria me ouvir, ninguém queria me receber, mas eu levei minhas advogadas só para eu não ser engolida na reunião, porque todas as reuniões que eu tive desde o início do ano, a culpa era sempre minha e do Davi, nunca da escola. Então, as advogadas foram contratadas apenas, então, somente para estarem comigo lá. Nessa reunião, eu fui julgada, fui desrespeitada, não fui acolhida, reunião da quinta-feira. Me informaram nessa reunião, o Vitor me informou que o aluno responsável pelo Mata Leão e pela água ia ser suspenso por dois dias, ia voltar na segunda-feira em outra sala e o Davi ia ter um segurança. eu quase caí dura da cadeira. E aí, na hora que eu falo se vocês fizerem só isso, eu vou à mídia, eu vou processá-los, eu não concordo. E aí ele se assusta e fala, então, a gente vai pensar, vamos ver, depois a gente entra em contato. Só que ele fala também que o Davi apanhou porque o Davi incomoda. Eu saí dessa reunião muito machucada. Eu sabendo por todas as mães que meu filho não é agressivo, que meu filho não revida, ele apanhou porque ele incomoda, porque ele é chato. Cadê o professor auxiliar para ele não incomodar? Cadê o adulto para alunos neurodivergentes não ficarem sozinhos? Escutar isso de um diretor, esse mesmo diretor que na sexta de manhã foi lá chamar de brincadeira de mau gosto, pessoa despreparada. herdeiro, não é? Vamos ser honestos? Herdeiro da escola, das duas senhoras que criaram a escola. Um simples herdeiro. E aí eu comecei a viver o meu pesadelo. Assim que o caso apareceu na Globo, no Bom Dia Minas, e no MG1, eu recebi uma ligação da escola. E a abordagem mudou completamente. Dizem eles que não têm relação nenhuma com a mídia, imagina. Mas mudou. E aí eu criei uma expectativa. Eu chego nessa reunião de sexta, não era mais uma reunião só os três diretores, e eu, meu marido e as minhas advogadas tinham um telão na frente, tinha um grupo Inspira lá do Rio, era uma reunião muito mais elaborada. E aí eu falei, agora vai funcionar, agora nós vamos resolver. me informaram que o aluno seria, sim, expulso, que eles tinham acionado o Conselho Tutelar. E me informaram nessa reunião que a escola apurou os fatos com outros alunos e que a minha história era verdadeira. Me foi informado sexta-feira. Isso tem testemunhas. E aí agora eu fico sabendo que o nome do Lucas e do Davi continuam presentes na chamada. O Lucas, para mim, parece que não será expulso. Ele está tendo professores em casa. O Davi nem foi oferecido isso. O Davi está já testado até dezembro. E ele faz só... Quando tem prova, eu peço para me mandarem a prova, eu imprimo, ele faz, e eu mando foto. Então, o tratamento está diferente. Não me ofereceram nenhum professor. Também não pedi. Agora também eu não quero. Deixo meu filho o dia testado. No sábado, no dia 5, o Grupo Inspira fez uma reunião pública na quadra com todos os pais que quisessem. Estava lotada. E eles reconheceram o erro, me pediram perdão publicamente. E aí eu senti que talvez a adoção do caso ia mudar. Eu até menciono nessa reunião que, na quinta, eu vou à igreja aos prãos. E, na sexta-noite, eu fui à igreja um pouco mais não aliviada, mas mais acolhida. Agradecer a Deus que o andamento estava tendo, o andamento. mas as narrativas agora não batem mais. Então, o meu sentimento até sábado, meu sentimento de sexta e sábado já mudou de novo. Não me sinto mais acolhida e não sinto que a escola queira resolver. Apenas proteger e consertar o erro dela e consertar a escola dela, porque meus filhos não permanecem mais nessa escola. o Davi vai ficar em casa de atestado até o fim do ano. No que vem, ele muda. E os meus outros filhos estão indo, estão sendo levados e buscados pela secretaria para não sofrerem abordagens e vão ser todos mudados de escola. Então, agora as minhas perguntas finais. Estou encerrando, deputado. Você desculpa. Então, primeira pergunta que eu faço para o Colégio Santo Tomás de Aquino para a escola. O diretor Vitor, ele foi afastado da instituição ou apenas do caso? Pergunto da instituição por quê? Eu sei, hoje, dez minutos antes de começar essa reunião aqui, eu recebi um e-mail da escola Todos os Pais Recebem falando da mudança da direção geral para uma outra pessoa. Vai chamar, chama Virgínia. A pergunta é, o diretor Vitor vai continuar trabalhando na escola em qualquer função que seja? Essa é uma pergunta que eu tenho. Agiu o Vitor de forma correta no exercício de suas funções? Qual a formação do Vitor? Qual a experiência dele com a escola? Eu tenho essa pergunta também. Segunda pergunta para a escola. O aluno, o Lucas, ele vai ser expulso. O que vai acontecer? Não quero, de forma alguma, vingança, de forma alguma. Eu não trato lá em casa os meus filhos assim quando eles têm qualquer questão entre eles. E tem, são crianças. Eu tenho gêmeos de seis anos, tenho o David de 13, tenho o Arthur de 12 e tem a Bia, que mora comigo, não é minha filha biológica, tem 14. Lá em casa, acontecem situações, um brinquedo que o outro quer. Lá em casa não é vingança, é conversa e tem punição. Lá em casa, você fez alguma coisa que eu considero mais grave? 24 horas sem eletrônica. Eu tenho um aplicativo Family Link, Microsoft Family Safety, celulares, computador, Xbox, tudo são vigiados pelo meu celular, inclusive eu indico a todos os pais. Eu bloqueio o Xbox, bloqueio o computador, bloqueio o celular com um clique, para de funcionar. Estão lá em casa. Eles me respeitam, porque hoje em dia é assim que as crianças respeitam a gente, bloqueando essas coisas. Não adianta bater, não adianta gritar, não adianta. Então, a minha pergunta sobre o Lucas é essa, ele tem que entender que o que ele fez tem consequências. E aí eu quero saber a consequência. Por que o nome dele continua na chamada? Essa informação de que ele está em casa com professores me foi passada por uma mãe. Gostaria de saber se é verdade. Por que a escola se pronunciou nas redes sociais comunicando apenas o mero afastamento do diretor e das atividades presenciais do aluno? E por que eles mentiram para mim na reunião? Porque na reunião de sexta me foi dito outras coisas. As informações não batem. Porque antes a direção geral que disse ter assumido o caso se mostrou preocupada na sexta-feira, mas agora cessou por completo o contato. Inclusive, o senhor Jorio, o diretor-geral, disse que ia me procurar para uma reunião no início dessa semana, na semana passada, e não me procurou mais. Eles não estão mais preocupados em resolver a minha situação e a situação do Davi, só querem recuperar a escola para os outros que vão ficar. Como é que fica o meu filho? Como é que eu fico? A dor do Davi foi apagada? E aí eu informo vocês, gente. Passei a madrugada chorando. O Davi tem crises diárias. Na primeira semana eram várias vezes ao dia, agora são diárias. mas todo dia ele tem uma crise brava e é muito difícil. Por isso que eu estou medicada com calmantes desde o dia primeiro. É urbanil de manhã, urbanil à tarde e remédio para dormir à noite. E meia-noite eu nem estou tomando remédio para dormir porque eu estou tomando um banil porque ele é mais fraco que o Rivotril, porque eu preciso acordar, porque eu estou dormindo com o Davi na cama, com ele, meu marido está dormindo sozinho na cama dele. E aí vem a Fabiane e fala que já tinha que ter acabado com isso tudo. Para mim, não acabou, não. Para mim, vão durar anos. Provoco também uma última informação. 21 dias se passaram, desde a agressão, meu filho tem crises recorrentes, a minha família está desolada, o meu pai hoje de manhã operou de câncer na próstata, meu filho está no CTI, minha mãe fez 60, hoje meu pai retirou um câncer. Mas a família responsável pelo colega do Mata Leão não me deu nenhum telefonema, não me mandou nenhum telegrama, nenhuma mensagem, nenhum direct. A primeira informação que eu tive deles foi com essa carta do deputado. Porque eu sou uma pessoa boa. Se essa mãe tivesse me ligado e pedido perdão, as coisas poderiam ter sido até diferentes. Minha mãe até me critica, não é, mãe, quanto a isso? E aí, para encerrar, um adulto com teia, um igual o meu filho, chamado Juliano, me mandou a seguinte frase, o seguinte parágrafo, mas é pequeno. Eu achei muito importante falar esse parágrafo dele, porque ele é um adulto com teia que sofreu muito na escola. E aí ele fala o seguinte, o teia faz com que o seu portador seja programado uma única vez na vida. Logo, todos os aprendizados e os traumas que ocorrem na primeira infância, na pré-adolescência e na fase juvenil acarretará impossíveis atrasos e dificuldades, ansiedade extrema, síndrome de pânico para o resto da sua vida. E é isso que a gente tem que evitar, isso que temos que evitar. e isso só será possível com a educação de casa, pai e mãe falando com seus filhos sobre as pessoas diferentes. Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, mas nós, portadores de teia, funcionamos como um algoritmo de inteligência artificial. Olha como é que esse adulto com teia se enxerga. Se bem programados, conseguimos avançar. Por isso que o trauma para o teia é muito mais grave que o trauma para uma pessoa que não tem teia. Eu não sei o que é teia, eu sei o que é teia, é DH, eu tenho. O meu cérebro apaga os traumas, eu não lembro dos momentos traumáticos. O Davi lembra com precisão. O Davi, quando ele está em crise verbal, que ele tem a crise não verbal e a verbal, a crise verbal ele grita estou preso, estou preso, a água estou molhada. Ele mistura a água com o preso, mas ele tem a lembrança, ele sente como se ele ainda estivesse lá preso no chão, imobilizado. O que eu peço hoje é que o meu filho seja respeitado, que haja mais empatia, que outros portadores de teia ou de qualquer deficiência ou síndrome ou transtorno sejam respeitados. Peço ajuda, agradeço imensamente esse espaço, deputado Endo, agradeço de todo o meu coração, agradeço a acolhida dessa Assembleia e agradeço a possibilidade de falar do caso do meu filho. Muito obrigada a todos e eu espero que, a partir de hoje, a minha dor não seja mais... Vou encerrar com essa fala porque é uma coisa que me machucou muito. Uma mãe, amiga da Fabiana, falou, na reunião na quadra, que a dor da Fabiana era igual à minha dor. Eu não diminuo a dor dela, imagino que esteja doendo, que seja muito difícil para ela. mas a dor que eu estou vivendo... Primeiro, que eu quase enterrei meu filho. Meu filho esteve morto. Segundo, que eu estou todo dia enfrentando crises severas e sendo impossibilitada de estar trabalhando. Eu tento ir presencial e volto para casa correndo, eu não consigo ficar presencial. E trabalhar online com um filho autista tendo crises severas é muito difícil. Então, gente, por favor, não vamos comparar dores. Respeito a dor dela, mas a minha dor é gigante, permanente e não acaba aqui hoje. Vai ser muito difícil recuperar o meu filho. Ele piorou gravemente depois da agressão. Obrigada. Muito obrigado, Diva Pimenta. Eu vou passar aqui, então, vou voltar a marcar os três minutos porque são muitas pessoas aqui que a gente tem de convidados, senão a gente não consegue avançar. Eu vou passar aqui agora para a escola. A gente ouviu a carta da mãe da Flávia, ouvimos aqui o relato da Diva e agora acho que interessante, antes de a gente entrar aqui, ouvindo aqui os delegados presentes, a Defensoria Pública, os representantes aqui das lutas, das associações, a gente ouvir um pouco aqui também da escola. Então, na escola, eu vou dar um tempo maior também para que a gente possa aqui ter também uma elucidação, alguns fatos importantes aqui, mas, de toda forma, eu vou pedir aqui a assessoria para marcar aqui dez minutos para que a gente não avance muito aqui devido ao andar do tempo. Então, eu vou passar a fala agora para a Renata Rocha Mendes, que é do grupo que hoje está à frente da Escola São Tomás de Aquino, e a advogada também representando, então, a Escola São Tomás de Aquino. Dez minutos, Renata. Obrigada. Boa tarde a todos. Pude pedir só para você chegar ao microfone um pouco mais próximo, por gentileza. Ok. Está dando para ouvir melhor agora? Sim. Pediu o pessoal para aumentar o microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata. Eu estou aqui em nome da escola São Tomás de Aquino, em que eu sou uma ex-aluna. Tive o prazer de estudar nessa instituição, que existe há mais de 70 anos. E é uma instituição que, dentro dos seus valores, tem por prioridade acolher os alunos de diversas características, permitindo o desenvolvimento educacional e sócio-educativo de todos. Nesse contexto, inserem-se aqueles que apresentam um quadro de neurodiversidade, tendo a escola São Tomás de Aquino entre os seus alunos, dezenas de crianças e adolescentes neurodiversos, que estão educados dentro de um ambiente adequado de cuidado e apoio às suas necessidades. Eu acredito que a marcação, a designação dessa audiência pública tenha por prioridade e como principal objetivo levar ao conhecimento e trazer melhoras na legislação, que é o papel dessa casa, através do povo, para poder criar meios e veículos para facilitar ainda mais o acesso dessas crianças e adolescentes, possibilitando um estudo adequado e trazendo o tratamento desigual, que não quer dizer que é um tratamento errado, o tratamento desigual é aquele que vai poder atender às desigualdades dessas crianças com neurodiversidade. Eu acredito que o papel da escola aqui hoje seja para mostrar para todos que é possível que essas crianças que possuem neurodiversidade, assim como o Lucas e o Davi, possam receber o direito deles, fundamental, à educação. E eu acredito que a Escola São Tomás de Aquino está nesse caminho, não só agora, mas há aproximadamente 70 anos. Eu não vou adentrar aqui em relação aos fatos unilateralmente, detalhadamente, trazidos pela senhora Diva, até porque, como advogada e por ter sido assessora de uma desembargadora por mais de 14 anos, eu sei que a gente precisa ouvir sempre o lado de todos. e a situação e o respeito que eu tenho por essas duas famílias e a escola, eu digo em nome da escola São Tomás de Aquino, o respeito que a escola tem por essas duas famílias, mas, principalmente, o respeito que a escola tem pelos seus alunos Lucas e Davi, que, visivelmente, em razão da repercussão que o caso tomou, estão sofrendo muito. eles estão sendo privados da educação, de completar o ano letivo, ambos. Não existe aqui, por parte da escola ou por parte de ninguém, uma tomada de decisão como forma de tentar prejudicar nenhuma dessas duas famílias. A intenção da escola aqui é simplesmente auxiliar essas crianças para que elas possam ter preservado o psíquico delas, a parte psicológica, com o acompanhamento que tem sido feito desde esse episódio. sentimos muito a dor, o evento que tem ocorrido, mas estamos certos que tudo que poderia ter sido feito foi feito e está sendo feito até então, e que qualquer necessidade com relação à prestação do serviço educacional e a prestação do serviço e o acolhimento dessas crianças tem sido propiciado pela Escola Santo Tomás de Aquino. Não houve, o que posso assegurar aqui, é que não houve nenhum tipo de fechamento por parte da escola sobre um diálogo. Isso não existe. Estou aqui como prova disso. Estou aqui, ouvi atentamente a carta da Fabiana, ouvi atentamente as palavras da diva, mas, repito, não devemos nunca tomar uma posição quando temos à nossa frente dois alunos de igual atenção pela escola, dois alunos neurodiversos e um aluno com laudo entregue, o Lucas com laudo entregue à escola há mais tempo, o fato comunicado pela diva verbalmente à escola de que o Davi possui teia, encaminhado pela própria direção da escola para que fosse realizado o exame, não vejo omissão por parte da escola de forma alguma, tanto que, como a própria senhora Diva disse, foi a escola a primeira a identificar a necessidade de um acompanhamento, assim como foi feito durante todo o caso. Acho que não vou precisar de usar os dez minutos, mas agradeço o tempo que foi disponibilizado. Só queria dizer que a intenção, parabenizo a intenção da comissão de trazer à tona esse assunto e que nós estamos à disposição para poder contribuir, às vezes, com um levantamento ou uma documentação mais específica desse caso, mas aqui, nessa sessão, nessa sentada, acreditamos que não seja o momento adequado, principalmente para fins de preservar a integridade, a imagem, o direito à imagem dessas duas crianças. Essas crianças também, além de possuírem direito à educação, possuem direito da personalidade. Elas não têm... Elas não são maiores de idade, elas não dizem por seus atos, por serem adolescentes, nos termos da lei civil, e elas não podem escolher se elas querem ser expostas ou não. Quem faz isso por elas são aqueles que os representam. Então, nessa condição, não cabe à Escola São Tomás de Aquino trazer a público questões que dizem respeito ao direito da personalidade de menores, de adolescentes. Existe um ambiente adequado para que isso seja feito por parte da instituição de ensino. Não há aqui, gostaria de ressaltar, não há aqui uma crítica por parte da mãe que se sente ferida, que sente a necessidade de trazer à tona um assunto tão relevante. Mas, por parte da instituição de ensino, existem outros direitos condicionalmente assegurados a esses menores que não podem ser violados nesse momento. Então, é isso. Parabéns a todos. Agradeço a oportunidade da palavra. Muito obrigado. Renata Rocha. Como é que a senhora chama? Sim. Eu vou pedir assessoria. Nós vamos abrir a fala para vocês. Então, é a assessoria aqui da casa. Por gentileza, o seu nome é? Flávia. Flávia. Está ok. A assessoria vai passar a inscrever. Nós vamos abrir algumas falas. Está ok? Aí a senhora vai poder se manifestar. Está ok, Flávia? Muito obrigado. Daqui a pouquinho a assessoria vai te inscrever. Muito obrigado, doutora Renata. Eu vou passar a fala agora para a doutora Eliene Célida, que é delegada da Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional. Agora, nós vamos marcar os três minutos, porque temos muitos convidados e ainda vamos ouvir aqui parte do público. Por gentileza, doutora Eliene. Boa tarde a todos presentes. Agradecemos, em nome da DOPCAD, Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, o prazer de participar dessa audiência pública. Meu nome é Eliene, eu sou delegada da DEAI, que é Delegacia de Apuração de Ato Infracional, há nove anos, quase dez. Nós instauramos o procedimento de apuração de ato infracional, porque não é um inquérito por se tratar de adolescente envolvido. Tivemos conhecimento do REDES no dia quatro, e no dia quatro mesmo o procedimento foi instaurado. Eu vou passar a fala para o meu chefe, que é o chefe da DOPCAD, o doutor Eduardo, que vai explicar um pouco, embora seja segredo de justiça, conforme o ECA prevê. Ok. Então, agora, com sua fala, já pode marcar para mim, por favor, o doutor Eduardo Vieira Figueiredo, é delegado de Polícia e chefe da Divisão da Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Fala é sua, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade em nome da Polícia Civil. Para nós, é sempre um prazer apresentar um pouco do trabalho da Polícia Civil, que é tão importante para a sociedade. Então, quero também agradecer aqui Vossa Excelência pela oportunidade, cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar todos aqui presentes. Bom, como a doutora Eliane bem disse, eu quero só fazer uma ressalva antes da minha fala. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz limitações para nós, como autoridades que conduzem a apuração de atos infracionais. A gente não pode trazer nenhum tipo de detalhe da investigação, isso é uma limitação legal. Então, todos nós, como técnicos, nós temos que estar sujeitos à lei e assim é o caso. Então, não tem como a gente trazer um detalhe específico do caso. O importante aqui que eu gostaria de dizer é estar bem atrelado à função constitucional da Polícia Civil. Polícia Civil não faz parte de processo. Polícia Civil é uma instituição que compete apurar os fatos. E é isso que está acontecendo. Tão logo chegou o conhecimento da autoridade policial, no caso, doutora Eliene, o procedimento de apuração foi instaurado, oitivas já foram realizadas, ofícios, requisições. Então, eu posso dizer que a condução dessa apuração está sendo muito bem feita, com total imparcialidade, com total liberdade de atuação da autoridade policial. e o nosso maior interesse, deputado, é apurar exatamente o que aconteceu para apresentar para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Defesa, os fatos apurados pela Polícia Civil. Nesse sentido que está sendo feito e tão logo isso ocorrer, eu encaminhar a minha conclusão da apuração, nós vamos prestar informações à sociedade como um todo, a essa casa explicando a conclusão dos trabalhos. Então, agradeço desde já me colocando à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Vou passar a fala aqui também agora para o doutor Estevam Machado de Assis, que é coordenador da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Três minutos, doutor Estevam. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui também. Queria agradecer o convite mais uma vez, deputado. Eu tenho realmente, já participei de algumas audiências públicas aqui, da comissão, inclusive a que o senhor citou a respeito da negativa de matrícula das escolas particulares, eu estava presente nessa audiência pública, e isso realmente redundou em outras atitudes. A gente, a Defensoria, o Ministério Público, nós fizemos uma recomendação coletiva que foi entregue ao SINEP em relação a essa questão de negativa de matrícula de alunos com deficiência. Queria dizer, antes de mais nada, que eu não estou atuando nesse caso específico, nem por uma parte, nem por outra. Eu não fui procurado, a Defensoria Pública não foi procurada nem pela família de nenhum dos dois adolescentes. Mas, no entanto, a gente foi provocado, a gente participa de uma rede de proteção da pessoa com deficiência hoje em dia que envolve vários atores, então, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Ministério Público, OAB, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, diversas outras instituições, todas no intuito de defesa da pessoa com deficiência. Então, a gente tem essa rede bem articulada hoje em dia e a gente foi provocado por essa rede para tomar providência, para se interar sobre o que estava acontecendo. Então, logo que eu também tive notícia da acontecida pela imprensa e a gente da Defensoria enviou um ofício para a instituição de ensino para a escola, a escola respondeu, até a doutora Renata, a gente tentou fazer uma reunião e não conseguimos fazer essa reunião, mas a escola nos respondeu esse ofício, prestando informações a respeito do caso. A gente tem como função, a Defensoria tem como função, além da função de prestar assistência jurídica a pessoa que não tem condições de contratar um advogado, a gente tem a função legal também de defesa de grupos vulneráveis, dos chamados grupos vulneráveis, dentre os quais está o grupo das pessoas com deficiência. Então, é função da Defensoria Pública zelar pelo cumprimento da lei e cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu também não vou entrar no caso, eu acho que até seria leviano entrar no caso de fora, opinar sobre o caso de fora sem ouvir todo mundo, sem ter conhecimento do processo, sem ter conhecimento de todos os documentos que envolvem a questão, não faria isso aqui de forma nenhuma, mas o que eu posso dizer e essa experiência eu tenho na Defensoria, na área da pessoa com deficiência, é que há sim ainda um problema seríssimo de inclusão da pessoa com deficiência em ambiente escolar, tanto dos alunos da rede pública quanto dos alunos da rede privada. Os problemas são diferentes, talvez, na rede pública e na rede privada, mas nos dois âmbitos ainda há grandes problemas de inclusão dessas pessoas. E eu não estou falando aqui especificamente do Colégio São Tomás de Aquino, volto a dizer, eu não sei aprofundadamente sobre o caso, mas há sim problemas sérios de inclusão, desde negativo de matrícula que ainda acontece, até falta de adaptações necessárias no ambiente escolar. Então, foi citado aqui professor de apoio, o planejamento individual para o aluno em sala de aula, material adaptado, acessibilidade, todos esses problemas chegam para nós diuturnamente na Defensoria. Então, a minha função aqui é mais ouvir o que está acontecendo, para que nós, dentro das nossas atribuições na Defensoria, possamos ajudar de alguma forma. Então, eu agradeço também o convite e coloque a Defensoria à disposição dessa casa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Estevam. Vou passar agora a fala para Michele Siqueira, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Deputado, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa dessa audiência, que é muito importante. O que o doutor Estevam falou não é surpresa para ninguém. Nós sabemos que a educação inclusiva nesse país não acontece. Então, quando a colega advogada da escola traz ali uma resposta totalmente desconhecedora da Lei Brasileira de Inclusão, isso preocupa a gente lá da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, porque é uma lei, deputado, de 2015. Nós temos a Constituição Federal de 1988, não há mais como as escolas justificarem a ausência do descumprimento da lei pelo desconhecimento. E aí eu convoco os colegas advogados que sempre atuam nas causas de pessoas com deficiência totalmente sem conhecimento, que participem das nossas comissões, porque é muito importante. A Lei Brasileira de Inclusão ela é clara quando ela diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados, o sistema educacional, inclusive, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Por que eu estou falando isso aqui, lendo para vocês o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão? Para que vocês tenham ciência que essa escola negligenciou dois alunos. Eu não estou aqui para falar de processo, mas eu estou aqui para falar do que realmente parece que aconteceu. A ausência do professor de apoio, a ausência de adulto dentro de sala quando duas, dois jovens, não são mais crianças, dois jovens estavam ali em uma sala e não tinha ninguém para olhar. Então, nós da comissão também nos colocamos inteiramente à disposição. Assim que eu soube do caso, entrei em contato com a Diva, não conheço a outra família, estamos à disposição para que Minas Gerais seja de fato inclusiva. Porque, deputado, por gentileza, proponha leis, cobrem e fiscalizem. A atuação de vocês é muito importante para que essas leis de fato funcionem. A capacitação dos professores de apoio é inadmissível que um professor de matemática continue a aula sem ouvir aqueles alunos, sem, de fato, providenciar ali e chamar as famílias para conversar. E o ECA, foi falado do ECA aqui, que a delegacia especializada inclusive está aqui, fala exatamente que a educação tem que ser um ambiente onde a família e a escola e a sociedade participam. Então, deixem as famílias participar, porque eles querem que a educação inclusiva de fato aconteça. Muito obrigada. Muito obrigado, Michelle Siqueira, nossa presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB. Quero passar aqui a fala também para a nossa vice-presidente da mesma comissão, na verdade, é vice-presidente da Comissão de Defesa, sim, do Direito da Pessoa com Deficiência da UAB e vice-presidente da Azateia, que é uma ONG que tem feito um trabalho muito bonito e um trabalho de altíssima qualidade em defesa dos autistas em Minas Gerais. Então, Joana Silva. Boa tarde a todos, a todas. Eu cumprimento a todos da mesa, mas principalmente a Diva. Renata, eu estudei no Santo Amarjaquino também. Eu sou ex-aluna da escola, e meu filho também, ex-aluna da escola. Meu filho é teia também, e eu conheço todos daquela escola. Eu tentei abrir o caminho procedivo, mas eu não tive a coragem que você teve. Eu sou uma mãe, sabe por quê? Porque ele é leve e, antes, ele sofreu muito na primeira escola, ele sofreu tanto que tiraram a roupa dele num pátio, ele ficou pelado num pátio, e a escola... Ele não me contava também, igual você falou, porque ele tinha vergonha de chegar em casa e falar assim, mãe, eu fiquei sabendo quando ele saiu da primeira escola, uma mãe me contou que ele ficou pelado numa escola, e não tinha um adulto também para ver, para me contar, que os meninos... Ele sofreu tanto bullying na primeira escola que, quando ele chegou nessa segunda escola, o que ele sofria, que ele era tipo colocado de lado, invisível, a escola... ele falava, mãe, para mim está tudo bem. Ele também era um aluno, não precisava de professor de apoio, um menino inteligente, o que ele precisava era do apoio social, mais assim, social. A escola, a Cíntia deve ter visto o que seu menino era até, e é por causa do meu filho, porque eu tive várias reuniões, eu tentei abrir, eu abri o caminho para você, na verdade, mas eu não tive a coragem que você teve, porque eu achei que ele sofreu tanto na primeira que ele... É isso aí. Então, assim, eu não sei o que... Não sei nem o que eu estou falando aqui como mãe, não estou falando como... Eu entrei na comissão, quando a minha comissão primeira era de autista, para tentar mudar um pouco, sabe? Eu nem sei o que eu estou falando, hoje eu estou tentando raciocinar, eu vim aqui tentar falar um pouco. Mas aí, no dia da missa de formatura, no terceiro ano, teve uma professora de literatura que foi professora dele do nono ao terceiro ano. Ela falou assim, eu aprendi tanto como uma pessoa, nesses quatro anos que eu fui professora, o Gabriel Cansado Nascimento foi o aluno que mais me ensinou nesses quatro anos. Então, assim, tem uma pessoa que vê, entendeu? Que no final, tem pessoas que não vê, mas tem uma... Aí, por exemplo, teve uma aula de... Teve no nono ano, eu briguei com a Regina, essa Regina que você falou, eu briguei com ela. Como é que um professor não insere... Ele era excelente espanhol em língua. Teve um trabalho dele de espanhol que não foi aceito em nenhum grupo. Não foi aceito em nenhum grupo. Como é que um professor numa sala de aula, igual ao professor de matemática, o menino que é teia, não vê, não insere ele em um grupo? Pois é, não aceito. Como é que um professor vê isso? Como é que um professor de matemática... Então, são umas coisas tão absurdas que o menino passa e vai se isolando. Então, assim, eu te peço desculpas, eu tentei abrir o caminho para você, mas não dei conta. Mas, assim, é o seguinte, a gente está aqui para os pais... Eu acho que a culpa é muito dos pais, a gente tem que fazer trabalho, até falei com a Michelle, para mim, a gente tem que fazer blitz nas escolas, fazer campanha informativa, educativa, chegar na porta das escolas, porque isso não vem das crianças, gente. Atualmente, eu tenho uma filha de quatro anos, ela estuda em escola pública. Eu acho que a escola pública não é igual o doutor Estevam falou, é diferença de realidade. A minha menina está em uma creche, ela fica de sete horas da manhã às cinco horas da tarde. Eu acho que a escola pública está melhor nisso aí. Eu vejo a realidade, porque a gente atende muita pessoa com deficiência atualmente. Então, a escola pública... Eu acho que escola particular, esse lado humano, está difícil das pessoas entenderem esse lado mais humano. Atualmente, nessa base infantil, eu quero que ela entenda isso aí, essa realidade, essa coisa mais humana. Ela tem um coleguinha com teia na sala, o menino é não verbal. A primeira palavrinha que ele falou foi mamãe. Eles fizeram uma festa tão grande no dia em que ele falou mamãe na sala de aula, ela chegou contando mamãe, o Victor falou mamãe hoje. Então, são coisas tão lindas que eles estão aprendendo. Isso, para mim, hoje é mais importante. Então, a educação infantil dela vai ficar na creche. Eu não quero o Santo Tomás, eu não quero o Santo Agostinho, porque uma escola que você chega para fazer uma avaliação e fala assim, você não entra aqui dentro, não é escola para mim. Infelizmente, não é. Então, a partir do momento que você é barrado a família, você vai fazer uma prova, o menino vai chegar para fazer prova. Falaram isso aí. Não, você não entra aqui dentro. Para mim, não é escola. Para mim, você tem que ter família, escola. Então, para mim, isso atualmente não é importante. Por quê? Porque na faculdade atualmente, meu filho não vai fazer federal, meu filho vai fazer medicina, meu filho vai ser o que ele quiser atualmente. Então, ele vai fazer uma particular e vai ser o que ele quiser. Se for fazer uma medicina, tudo bem, mas não vai. Então, ele vai ser feliz no que ele quiser atualmente. Então, a minha visão não é isso mais de federal, não é o que eu preciso para ele atualmente. Então, eu tenho outra visão de realidade. Estou falando assim, não é o meu objetivo para ele atualmente. A minha filha atualmente, então, eu tenho outros valores. Fui feliz no São Tomás, Renata, fui. Eu tenho um grupo de São Tomás, em 1990, entendeu? Então, são outros valores que eu tive. Não estou falando de São Tomás dessa época. Então, eu estou falando assim, eu, atualmente, não é que eu... Eu acho que as escolas, os professores, têm que ser trabalhados, têm que ser capacitados. A realidade deles não é o que... eles têm que ser capacitados, eles não estão capacitados para lidar com essas diferenças, mas que eles já tinham que ser capacitados há muito tempo. Eles têm que ser trabalhados para isso, entendeu? Porque você vê um professor fazendo a diferença, igual essa professora falou do meu filho, mas todos têm que ser trabalhados. Na hora que começar o mês do ano, todos têm que saber que tem um aluno teia que vai entrar na sala de aula. Então, é isso que eu estou aberta para quem quiser. Nós estamos aí, a Michelle faz um trabalho lindo lá na comissão, nós temos... Nós fazemos muita coisa, 2 de abril, nós estamos aqui na praça todo ano. Obrigada. Isso aqui é importantíssimo, nós temos que fazer muito mais, professor, muito mais. Diariamente, nós temos que trabalhar muita política pública para a sociedade, para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado, Joana, nossa vice-presidente da comissão e da Azateia. Vou passar aqui a fala para agradecer também, registrar, daqui a pouquinho eu passo a fala para ela, para a Zeisa Dojo, que é a presidenta da associação Zeisa Dojo, lá do município de Uberlândia, está com a gente aqui online desde o início da audiência. Obrigado. E o Zeisa, daqui a pouco você vai ter o uso da palavra aqui também. Vou passar para a Catiane Ferreira, que é a fundadora também do Grupo Unidas. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que estão aqui nessa tarde, nesse plenário, também a mesa, na pessoa da Diva e do professor Wendel Mesquita, que nos abriu esse espaço. Antes de sair para cá, hoje à tarde, eu estava abrindo o Facebook e vendo postagens antigas de uma mãe que aqui se encontra presente, onde ela relatava que o seu filho tinha sido agredido na escola por um colega que tinha enfiado um lápis na mão dele e também no seu rosto. Em 2017, nós tivemos um aluno na região de Venda Nova, na escola municipal, que ele foi agredido pelo seu monitor de apoio e teve até os seus dentes quebrados. Nesse mesmo ano, o meu filho foi coagido dentro da escola por uma professora e o seu monitor a ponto dele urinar na sala de aula, na roupa. E eu tive que recorrer à comissão, eu tive que recorrer à Defensoria da Pessoa com Deficiência e, com muita luta, depois de 40 dias. Essa professora foi expulsa da regional onde o meu filho estudava. Mas não foi uma batalha fácil, porque nós, mães, sabemos que existe a famosa panelinha dos educadores em educação que não querem cumprir o que a lei rege. foi o Tales, foi o Rafael, foi o Jorge, hoje é o Davi e amanhã pode ser o seu filho, pode ser o seu neto. Como foi dito a respeito da Boate Kids, nós não podemos nos calar, porque gerações futuras estão vindo e elas podem pagar de uma forma que nós não vamos conseguir punir os seus agressores. Porque nós, famílias, choramos todos os dias. Ontem, eu fui dormir com a notícia de que tem uma mãe, Diamantina, que o filho dela foi... Ela foi denunciada ao Ministério Público porque eles alegam que aquela instituição, o filho dela, não pode estudar lá, porque os comportamentos deles são inadequados àquela instituição. Então, pasmem, senhores. Nós, quanto famílias, temos que ouvir de uma advogada que a posição das famílias e da família da Diva em excepcional e levar o caso para a imprensa prejudica. Prejudica o quê? Nós temos que ter voz. Chega de nos calarmos. Eu participo de grupos onde tem mais de 600 mães aqui dentro de Belo Horizonte, de religião metropolitana. Todos os dias, nós escutamos famílias que estão sendo mutiladas. Quando eu falo mutiladas, é porque estão sendo arrancadas a pedaços mesmo. Crianças estupradas dentro de escolas e estão sendo negligenciadas porque as famílias não conseguem ter voz. Muitas mães não estão aqui hoje porque elas não têm ninguém para ficar com seus filhos, para que elas possam estar aqui. Elas não conseguem vir aqui e dizer que seus filhos estão sendo agredidos para os professores porque nós tivemos caso no início desse ano que a professora de apoio à inclusão de uma rede municipal agrediu o aluno dela dentro da sessão. O menino ficou com as orelhas inchadas. A mãe não teve coragem de prosseguir porque não é fácil você ser apontado, você ser marcado. Na região onde o meu filho estuda, essa professora que fez o que fez com ele, ele não pode pisar lá enquanto ele não concluir no ano. Mas não são todas as mães que têm amparo para poder ir até o final nesse processo. Então, eu peço a essa comissão que assuma um papel investigativo e de apuração dos fatos que são colocados, porque nós, quanto famílias, estamos sofrendo, sofrendo, porque nós temos leis robustas, nós não estamos pedindo para criar leis. Eu não peço a vocês que criem mais leis nenhuma. Eu preciso que vocês fiscalizem as leis que já são vigentes, que elas se cumpram. Muito obrigado. Se cumprir o que tem já de lei, nós os damos por satisfeitos. Muito obrigada. Obrigado, Catiane Ferreira. Vou passar aqui a fala para a Adriana Borges, que é professora coordenadora do Lapei. Isso. Lapei mesmo, não é? Está ligada que está. Lapei. Laboratório de Políticas e Práticas em Educação Especial e Inclusão. Lapei. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, principalmente a Diva, e me solidarizar com a situação que ela vivenciou. Dizer que essa experiência dolorosa é muito mais comum do que a gente imagina. Então, estamos aqui hoje para discutir um caso específico, mas é preciso registrar que o que discutimos aqui não é uma sessão, é uma regra. Quando nós soubemos do ocorrido, nós do Lapei, junto com o Praia, que é o Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo, da UFMG, nós emitimos uma nota conjunta em que dissemos que essa situação não deveria ter ocorrido e que ela não pode se repetir. E nos colocamos à disposição da escola e das escolas para realizarmos um trabalho com a comunidade escolar. Eu gostaria de reforçar isso aqui, o papel da universidade que pode e deve ser parceira das escolas, tanto públicas quanto privadas. Nesse sábado, a gente fez uma formação para professores sobre o autismo da Prefeitura de Arcos e da Prefeitura de Nova Lima. Então, a gente faz esse trabalho dentro da universidade. é possível trabalhar com os professores. Lembrar aqui que atualmente a gente tem mais de 1 milhão e 300 mil estudantes com deficiência nas escolas. A garantia de acesso, no entanto, não é garantia de aprendizagem. A gente precisa lembrar sempre disso. Em relação aos alunos com autismo, recorrer à estatística americana, já que a nossa estatística é muito falha, para dizer o seguinte, que em julho de 2022, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano publicou um estudo em que ele diz o seguinte, que a gente tem aí uma prevalência de autismo de 1 a cada 30 crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. A prevalência anterior, considerada uma das mais relevantes do mundo, é de 1 em 44, em que, pese algumas críticas sobre a proliferação do diagnóstico, hoje é evidente que existe um aumento de casos e que o poder público não está atento aos impactos destes números em relação a nenhuma das políticas públicas, incluindo as políticas públicas de educação. Portanto, essa audiência deve servir de alerta para que as escolas assegurem a inclusão dos alunos com deficiência, mas também chamar atenção para esse fenômeno, que é o crescimento expressivo dos casos de autismo. Isso significa que, em breve, não vai ter uma escola que não tenha um aluno com autismo. todas as escolas vão ter alunos com autismo e as escolas precisam se preparar para isso. Então, precisamos trabalhar na perspectiva da formação continuada dos professores. Eles são peça-chave, mas é trabalhar com a comunidade escolar, com a direção, com a coordenação, com a equipe de limpeza, com os colegas que não têm deficiência. A educação, inclusive, trabalha em uma perspectiva cooperativa e não competitiva. Infelizmente, a maioria das escolas se organiza de forma a incentivar a competição e não a cooperação. E é isso que vemos e por isso que a coisa está dessa forma. Muito obrigado. Então, só para terminar, precisamos pensar em políticas públicas intersetoriais e trabalhar nesse processo de inclusão, não negligenciando esses alunos com deficiência, porque aceitar a matrícula não é suficiente. Então, o que as famílias estão dizendo aqui é exatamente isso. Não adianta termos um aumento expressivo no número de matrículas se não temos as outras garantias dessas crianças no ambiente escolar. É isso. Beleza. Online. Muito bem. Obrigado, professora Adriana. Obrigado. Antes de passar para os representantes do governo de Minas, a última instituição que vai fazer o uso da palavra é a Associação Zeisa Dojo lá do município de Uberlândia que está online aqui. Então, a Zeisa Dojo aqui vai fazer o uso da palavra. Está colocada. Olá, boa tarde a todos, a todas. Antes de começar, eu não sei se tem pessoa com deficiência visual no auditório e no local. Então, eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo claro, estou usando óculos. Na minha camiseta está escrito Associação Zeisa Dojo para Autismo. Atrás de mim tem um quadro e uma parede branca. Bem, eu sou uma pessoa com autismo, certo? Sou teia nível 1 de suporte. Sou mãe de um garoto de 15 anos, nível 2 de suporte. Na minha família eu tenho várias pessoas com autismo e a gente vem enfrentando muitas barreiras. Então, quando eu vejo a Diva falar da questão do Davi ser agredido dentro de sala de aula, quando eu vejo a questão da Fabiana dizer que o filho dela, o Lucas, tem TDAH, eu também tenho TDAH, meu filho também tem autismo em TDAH. e quando eu vejo uma instituição que, de acordo com o site dela, ela recebeu várias honrarias dizendo que é o melhor local de ensino de BH, um dos melhores locais de ensino e de organização social. Então, a gente se depara com muitas questões e eu não acredito que somente com políticas públicas a gente vá realmente suprir essa necessidade. Antes de dar continuidade, como eu tenho três minutos, eu gostaria de agradecer por estar aqui hoje com vocês, agradecer o deputado Charles Santos por ter me dado esta oportunidade de estar aqui falando. Eu tenho um filho e esse filho também já foi, já sofreu com muitas agressões dentro de sala de aula, dentro da escola, no pátio da escola. E por muitas vezes eu chegava na escola e tinha chutado a canela dele e sempre a mesma criança. E eu tomei providências na época, certo? A escola me ouviu. Então, por que que a escola não ouviu a diva? Se ela está desde o início do ano, independente de laudo, não é o laudo que vai definir a condição do Davi. Independente de laudo, ele é um aluno que tem direitos garantidos por lei. A Michelle ele leu aí pra vocês, a LBI, ele tem direitos garantidos por lei, independente de ter autismo ou não. E essa mãe deveria ter sido ouvida. E ela foi negligenciada o tempo todo. E ela trouxe várias e várias vezes as reclamações. Então, o que houve? Certo? Então, precisa ser levantado por essa comissão. Por que que não foi dado o ouvido a tempo e a hora pra essa mãe e pra essa criança que, na época, né, ela tá com 13 anos e é um adolescente? Por que que não foi dado o ouvido? Por que também não foi dado o ouvido a outra criança, a outro adolescente, as questões indisciplinares dele? Certo? Eu não posso aqui crucificar. Eu não posso aqui, não é meu papel, certo? Eu só quero alertar as autoridades, certo? Porque nós não queremos privilégios. não são privilégios, não são favores, são direitos. E esses direitos têm que ser garantidos por lei. Estão na Constituição, estão na LBI. Como o Davi tem, Laudo, está na Lei Berinis Piana, na 12.764, também o seu direito de ser assistido. Então, nós não podemos mais suportar tanta intolerância. As famílias precisam rever a sua forma de educar seus filhos. As escolas precisam rever a forma de avaliar e de acompanhar esses adolescentes em sala. Os professores precisam de capacitação, não só o profissional de apoio, mas toda a escola, desde a portaria. Quando você chega na escola, todos precisam de capacitação. Tudo bem. Certo? Para concluir... Então, eu vou concluir aqui. a Diva falou da questão do autista ter lembranças muito ativas. Eu me lembro até hoje dos bullying que eu sofri quando eu tinha cinco anos, quando eu tinha sete anos, quando eu tinha doze anos, quando eu tinha quatorze anos. E eu lembro quantas e quantas vezes eu era deixada de lado. Então, realmente, fica marcado na nossa mente. Certo? Só que é muito difícil. E agora? Quem é que vai arcar com todas essas terapias e toda a perda que o Davi teve e que vai demorar muitos anos para que ele possa realmente ter uma qualidade de vida novamente? Ok? É isso, né? E eu deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Charles Santos, pela oportunidade. Obrigado, Zeisa. Vou passar aqui, então, a fala para o Valdeir Clementino dos Santos, representando o secretário de Educação, Igor Alvaringa. Boa tarde a todos, a todas. A Secretaria de Estado de Educação agradece pelo convite de participar dessa audiência, dessa comissão. Cumprimento aqui todos os membros da mesa, em especial a senhora Diva, em especial a senhora Renata, representando a escola. Primeiramente, dizer que a escola São Tomás de Aquino, em uma escola de rede privada, mas que está sob a jurisdição, geograficamente, situada sob a superintendência regional de ensino metropolitana A. Então, ela passa, ela é autorizada o funcionamento, a concessão de funcionamento, através da resolução 486 de 2022. Então, passa por um processo de autorização, de verificação, se todos esses atos legais podem estar em funcionamento, e passa por o que a gente chama de visita técnicas regulares, para averiguar todo esse processo de regularidade de funcionamento escolar. Então, esse ano, a escola passou por quatro visitas presenciais, pelo serviço de inspeção escolar, passou por duas reuniões através da ferramenta Google Meet, também passar orientações, porque o trabalho do serviço de inspeção escolar, além de verificar o cumprimento das legislações vigentes, também cabe orientar como aplicar essas legislações dentro da escola. E eu ressalto aqui que, infelizmente, esse caso ou outros casos não foram nos reportados, nem pela escola e nem pelas famílias, que esses casos vêm acontecendo desde o início do ano, para que nós tomássemos algumas medidas a partir dessas informações. Tomamos ciência também através da mídia no início do mês e estamos começando, iniciando as averiguações através do serviço de inspeção escolar para verificar todos os lados, analisar, fazer as oitivas, entender o que realmente aconteceu dentro da escola e orientar e emitir um relatório para as instituições e tomar as medidas cabíveis necessárias quanto às irregularidades cometidas pela instituição. Então, não cabe a mim aqui dizer quais foram cometidas, se houve alguma irregularidade cometida, sem essa averiguação que vai ser feita pelo serviço de inspeção escolar. Cabe dizer também que nós estamos abertos tanto para a instituição quanto para a família, a Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana A, como as demais 46 regionais de ensino do Estado, possuem um serviço de apoio e inclusão. Como foi bem dito, nós, enquanto instituição pública, estamos, sim, um pouco mais avançados no atendimento educacional especializado. Nós temos o nosso quadro bem atendido enquanto professores de apoio, sala de recursos. Então, nós disponibilizamos isso para os nossos alunos da rede pública estadual. Então, o nosso atendimento, hoje, educacional especializado, ele precisa se melhorar, mas ele já está bem avançado. Então, no que reza a legislação hoje de ser uma escola acolhedora e inclusiva, nós temos feito esse caminho cada vez mais. Então, nós estamos abertos para orientar, aconselhar tanto as instituições da rede privada quanto as famílias para que as escolas da rede privada também sejam cada vez mais acolhedoras, cada vez mais inclusivas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Valdeir. Representando o nosso secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. Passar a fala agora para a Ana Carolina Gusmão, superintendente da Subsecretaria de Direitos Humanos, que, nesse ato, representa o subsecretário do Hílio. Boa tarde a todos e a todas. Queria, inicialmente, cumprimentar todos e todas presentes, especialmente as pessoas autistas, a todos os participantes da mesa na figura do deputado professor Wendel Mesquite e na figura da participante Diva Pimenta Magalhães. E queria também cumprimentar a intérprete de Libras, que garante a nossa acessibilidade comunicacional, as pessoas surdas e as pessoas com deficiência auditiva, registrando aqui meu nome em Libras, que é o polegar puxando ao olho. para as pessoas com qualquer tipo de deficiência visual, eu faço minha autodescrição, eu sou uma pessoa parda, uso o cabelo na altura dos ombros, o cabelo preto com algumas mechas claras e estou de roupa preta. Bem, feita essa apresentação, queria tratar um pouquinho sobre a discussão aqui em tela, que é o caso que está sendo discutido. Primeiro, queria esclarecer as competências da Coordenadoria de Apoio e Assessoria às Pessoas com Deficiência, a CAAD. A CAAD trabalha com o planejamento, com a articulação e a coordenação dos direitos da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Como bem foi esclarecido, todo o papel de apuração do caso, de fiscalização, são de competências da Polícia Civil, do Ministério Público e da Secretaria de Educação nos limites aqui esclarecidos. Mas queria trazer uma reflexão para esse caso já com uma proposta para que a gente possa pensar em melhorias para garantir a educação às pessoas com deficiência. Quando a gente trata de acessibilidade educacional, a gente tem que tratar inicialmente de acessibilidade atitudinal. O que isso significa? As escolas, sejam elas privadas ou públicas, irão garantir a acessibilidade na educação, refletindo sobre a atitude, a postura com que tratam as pessoas com deficiência. É importante lembrar que isso é uma obrigação tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares que exercem um munus público, uma função pública. E a acessibilidade atitudinal, nós só vamos conseguir garantí-la com a educação em direitos humanos, com a promoção de direitos da pessoa com deficiência. na CEDESA, a gente tem como uma das funções a promoção da educação em direitos humanos. Então, gostaria de deixar aqui à disposição a CEDESA para que a gente possa pensar conjuntamente com todos os envolvidos, com a rede de educação, a Secretaria Estadual de Educação, a escola aqui presente, toda a rede da sociedade civil aqui presente, possibilidades de promoção e de educação em direitos humanos para garantir os direitos das pessoas com deficiência, tratativas adequadas à dignidade da pessoa com deficiência e até mesmo tratativas em caminhamento de denúncia. E achamos interessante que essas discussões sejam para toda a comunidade escolar, envolvendo os professores, toda a rede de gestores, funcionários, professores, alunos e familiares. Eu não posso deixar de registrar também uma política muito importante da CEDESA, que é a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, que é uma carteira que visa garantir direitos para essas pessoas, tanto no atendimento prioritário, no acesso a direitos de saúde, porque há ali informações sobre situações de emergência, há quem procurar, há quem recorrer, informações de saúde. Então, é um instrumento muito importante de direitos da pessoa com espectro autista, que pode ser solicitado tanto em meio online, quanto via atendimento presencial nas unidades UI, de atendimento. E aí, por fim, gostaria de parabenizar a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia e colocar a CEDESA à disposição para que possamos tratar e discutir esse caso e outros casos relativos ao direito da pessoa com deficiência. muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carolina. Me desculpe, gente, me desculpe. A CEDESA é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Me desculpe, porque, com o tempo reduzido, eu acabei esquecendo de dizer a sigla. Obrigada. Agradecendo também nossas intérpretes de Libras, que é a Bruna Michelle e a Flávia Ribeiro. Agradecer também a presença do nosso vice-prefeito de Nanuki, Gilmar Alemão. Agradecer também a presença da Flávia Ferreira, que é estudante de Psicologia da PUC Minas. Muito obrigado pela presença. E, para terminar aqui a fala da mesa, para eu abrir aqui ao público, vou passar, então, para o Paulo Henrique Leite, que é o gerente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP, que, neste ato, representa o senhor Winder, que é o presidente do sindicato, do SINEP. Três minutos. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a Diva, no nome de todos, que é mãe, mãe de quatro, não é Diva? Eu sou avô de três, tenho uma filha que tem três, a gente sabe do desafio da maternidade. Eu, como gestor de um sindicato de educação, antes de tudo, sou um professor, educador, dirigente também, em várias oportunidades de instituições de ensino, vivenciando situações como as que você relatou, e a gente tem aqui uma responsabilidade, um compromisso de natureza mais técnica, como a maior parte dos meus colegas aqui profissionais. Mas é impossível não separar, é separar o técnico da questão do afeto e do sentimento, disso tudo que você relatou, que eu já vivenciei também, eu fui uma criança também distinta, diferente, sofrer também violência. Eu acho impossível a palavra empatia, eu acho impossível a gente se colocar no lugar do outro, principalmente porque eu sou pai, homem, ela é mãe, mulher, menina, é impossível. Eu gosto mais da palavra compaixão, compaixão. E, assim, eu represento um sindicato, eu trabalho em escola particular desde que eu me formei, mas eu sou oriundo do sistema público, eu estudei a vida inteira em instituições públicas, eu me formei na federal, e sempre, como educador, professor, tive alunos deficientes. Eu formei, quase que de maneira pioneira, alguns dos primeiros alunos com deficiência visual no Centro Universitário do Triângulo de Uberlândia, minha irmã formou a primeira aluna surda da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente vivencia isso diariamente. E o Cinep, hoje, ele tem em torno de 450 associadas. Dentre essas, a gente tem, na nossa área de atuação, que são 400 e alguns municípios, 3.870 e tantas escolas. Então, 450, dentre essas, o Colégio São Tomás, que nós também representamos. E um dos principais desafios, que nem foi relatado aqui, diz respeito, quando nos buscam para assumirmos essa conta, é ajustar, alinhar, sermos propositivos, trazermos soluções. e a principal demanda hoje do sindicato, através das escolas, é a inclusão. As escolas procuram bastante a nossa orientação, porque temos lá profissionais técnicos para poderem cumprir esse papel, e a gente realiza regularmente seminários, capacitações, que são os mais, os mais prestigiosos no âmbito de permanência, de utilização das escolas. então é bastante, às vezes, impotente da parte da gente, quando situações ocorrem, a Diva trouxe uma aqui corajosamente, se expôs dessa forma para poder alcançar a ressonância e eco na ação dela, porém, a gente recebe muito mais dinâmicas dessa, e tratamos, porque, na maior parte das vezes, as pessoas agem de maneira mais silenciosa, e a gente vai ali propositivamente realizar. e o Colégio São Tomás é um colégio bastante ativo na participação e no interesse dessas causas, a gente viu o relato de gente que estudou no colégio, tem a relação afetiva e a consideração por isso, a Diva tem quatro meninos lá, então, puxa, é um colégio confeccional de princípio cristão, não é a realidade da maioria das escolas filiadas, gente, o SINEP, 90% das escolas são micro e pequenas escolas, micro e pequenas empresas, 90% das escolas, e empresa pequena é igual a bicicleta, se parar de pedalar, cai, 44% fecharam aí na pandemia, quando chega a demanda lá, por exemplo, de adaptação, de inclusão, muitas vezes a escola não tem um recurso financeiro, a gente vai orientar tecnicamente a buscar o recurso para a escola se viabilizar, às vezes com um elevador, como foi o caso de uma escola de Varginha recentemente, então, a gente, na verdade, quer aqui se dispor primeiramente para o colégio, que é a nossa representada, é com quem a gente tem que estar inteirado para poder ser propositivo, e com os pais, porque a gente tem muita demanda também de pais e mesmo dos profissionais, os professores, os funcionários administrativos, eu, como educador, como professor, também participo dessas entidades, e tenho essa aproximação, que não é uma aproximação juntamente com os meus colegas, técnica, como eu falei, não dá para dissociar o sentimento, a gente tem que exercitar a compaixão para sermos mais propositivos, eu gosto muito da palavra compromisso, sabe, Diva, e quem tem essa condição que você, de ser mãe de quatro, exercita isso com bastante autoridade, com de começo, pró de processo, misso de missão, compromisso significa começo, meio e fim, e por maiores que sejam os desafios, eu quero crer, eu vi que você é uma pessoa que exercita a sua fé, falou da sua frequência em igreja, de que tem aí uma solução, que vocês vão chegar a um bom, a um bom grado desse processo, eu quero crer que sim, porque a Fabiana também é mãe, e tenho convicção pelo relato da carta, conheço também a pessoa, também mais de ouvir falar do que de forma pessoal, mas é alguém que, eu creio que tem, assim, a maior disponibilidade também para interagir, chegar a um bom senso juntamente com o colégio. Então, é importantíssimo a sua expressão, a sua manifestação, eu realmente fiquei aqui quebrantado, sensibilizado, não tem como não, quem é professor e já vivenciou o que você relatou ali, pertinho, sabe do tamanho disso, e a gente quer se colocar também à disposição, como sindicato, entidade representativa, para, através de situações como essa, a gente alinhar, inteirar cada vez mais com as partes para gerar respostas, soluções, para aprimorarmos cada vez mais. Educação particular, professor Wender, em Minas, é a melhor do país, a nossa educação mineira é a melhor do país, quem é professor judeólatos dos estados ou quem é professor e já acolheu alunos de outros estados, a gente sabe, quando eles chegam aqui, falam assim, aqui é mais apertado, aqui é mais exigido, sabe? A nossa educação, como um todo no país, ela pode não ser a melhor do mundo, mas, quando a gente olha para Minas, nós temos essa condição e, principalmente, por causa de quem? Dos profissionais, que também falham, que também, eventualmente, não chegam nas melhores soluções, mas, convivendo, interagindo com os profissionais das escolas particulares, eu tenho a convicção que são pessoas responsáveis, comprometidas, formadas nas melhores escolas. Muito obrigado. Então, assim, gratidão pela oportunidade, mais uma vez, colocando à disposição, Diva, e, principalmente, do colégio, que está conosco aqui, para poder favorecer, ajudar isso na melhor resposta e solução possível. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Passando, então, aqui a fala para o público presente, antes, uma pergunta que foi nos encaminhada, a Flávia, estudante de pedagogia, e a Marta, pedagoga, é uma pergunta para a doutora Renata, que tipo de responsabilização e ou reparação a escola pretende intuir na tentativa de sanar o sofrimento e o adoecimento psíquico de Davi, visto que existe uma extrema necessidade de um olhar. Então, três minutos, doutora Renata. Qual que é o nome? Flávia e Marta. Flávia e Marta. São duas. Boa tarde. Bom, a palavra reparação, ela subentende, um dos requisitos para você reparar algum dano é que tenha sido causado um ato ilícito. Tecnicamente falando, haveria necessidade de reparação quando você tem a existência de um ato ilícito. Não há definição de ato ilícito nesse caso, não há prática de ato ilícito definida nesse caso. A escola compreende os fatos que são trazidos pela família do menor Davi, mas a escola está levando, não é mesmo, doutor Estevam, a delegacia, o conselho tutelar, todos os relatos, todos os relatórios que também estão à disposição das duas famílias para poder apurar e demonstrar que não houve nenhum tipo de negligência ou ato ilícito nesse caso. Ressaltando que não é intenção aqui criticar ninguém e tirar a verdade do que está sendo dito por ninguém. O que a escola está dizendo às pessoas que fizeram o questionamento é que tudo que pode ser feito até o momento está sendo feito, que é a preservação do interesse psíquico e dos direitos à preservação da imagem dessas duas crianças. É isso que cabe a nós nesse momento, o acolhimento dessas crianças, preservando o ensino, o direito ao ensino e também o direito à preservação de suas imagens. Muito obrigado. Então, vou abrir aqui a palavra. Dois minutos para o público aqui presente. A primeira inscrita é a Flávia Neves Soares. O microfone está ali logo à minha direita, pode usá-lo ali. Eu vou marcar aqui porque dois minutos para cada inscrito. Ilustríssimo senhor representante. É sempre, por gentileza, identifica inicialmente com o nome por causa da gravação. Por favor, sempre com o nome. Eu ia até iniciar, primeiramente, cumprimentando a mesa, mas... Ilustríssimo representante de toda a sociedade mineira. Dois minutos para mim, mesmo porque eu sou falastrona, sabe? E aconteceram várias circunstâncias, porém, eu vou antecipar ao senhor que nós estamos aqui, eu e minha filha. O primeiro caso... O primeiro caso foi o... Eu considero o meu sobrinho, é filho de minha amiga, eu considero o meu sobrinho, Thales Hess, conquanto a mão perfurada e os esmagamentos de pescoço. Eu acompanhei há cerca de seis anos atrás. Correto? Isso em qual escola? Isso em uma escola pública, que é a Janaína, que está aí perto. Pode repassar o nome para o senhor, porque eu não vou saber de cor. Santos Dumont? Pois não. E, continuando, é lindo, é bonito de se ver quando ex-alunos têm amor às instituições que elas estudaram. Foi meu caso com Pitágoras. Eu quis repetir a receita da minha mãe e levei minha filha. Lamentavelmente, ocorreu o que ocorreu, com Pitágoras. E, como ele fechou de uma hora para a outra, o que acontece? Nós tivemos de acorrer para as primeiras escolas que encontrássemos, porque, afinal de contas, a maior parte, os editais já tinham sido encerrados. em razão da pandemia e outros tantos problemas, considerei por bem manter a Sara próxima a alguns que fossem, dos colegas do Pitágoras, para que ela não se sentisse um peixe fora d'água. Ah, para quê? Eu pensei que iam ficar todos juntos, todos unidos, que eles teriam o bom senso de se dividissem ou subdividissem, fossem dois, três grupos, mas não, foi, pipocou para cada um para o seu lado, ou seja, deu no que deu, muitos não se sentiram confortáveis mesmo, porque a conduta do Pitágoras com quanto a educação é muito, absurdamente, muito diferenciada da conduta que hoje o Santo Tomás de Aquino tem, porque usar os 70 anos, que, desses 70 anos, as fundadoras já faleceram até por respeito a elas. Doutora, não compare à administração que hoje tem, não. Tanto é que a senhora me perdoe, mas uma adolescente de 14 anos que consegue responder à senhora de imediato, de pronto, coisas que nem eu, sua colega de profissão, há 25 anos, eu não fui capaz de fazer. E, nesses, dois minutos, então, eu só vou lhe passar as respostas da aluna do Santo Tomás de Aquino, Sara Rareff. Diga-se de passagem, em razão, as escarradas que Davi levou na cara, é graças a essas escarradas que a minha filha conseguiu trocar de sala, porque eu assisti quando o Diva chegou, pegando esse menino, como se ela quisesse enfiar esse menino dentro das entranhas dela, de tanta dor que essa mãe sentia. E o menino todo escarrado, eu pensava que era porque eu estava chorando. Não, não era, era escarro, era cuspida de outros colegas, pelo amor de Deus. Quem é que foi cuspido? Eu primeiro pego meu sobrinho com a mão enfiada, agora, depois, um cuspido, e agora, espancado dentro da escola. Tem que ter nome? Oi? Nós vamos esperar chegar alguém com uma coroa de espinho? Olha aqui, uma mão perfurada, um menino espancado e escarrado. Gente, tem mais do que sinal dado para vocês. Intercedam. E eu vou falar com a senhora e com os demais membros da mesa. Para concluir, eu vou passar para o senhor, portanto, as respostas da minha filha, já lhe antecipando que eu sou vítima de perseguição da escola em razão dessa cuspida e escarrada que eu assisti. Senhor delegado, meus respeitos, eu sou filha de Maria Neves de Matos, presidente e fundadora da Associação de Pensionistas do Estado de Minas Gerais, sou filha de colega seu falecido e dentro da delegacia eu não me apresentei, não usei nome do meu pai hora nenhuma. Durante quatro horas e meia eu fiquei escutando o mesmo... Literalmente, vocês vão me perdoar, mas eu não tenho como falar outra coisa com vocês. Até para dar uma sátira. O senhor diretor Vitor me colocou como coadjuvante do filme Fuga das Galinhas e, de repente, transformou isso em uma participação especial em psicose, onde eu segurava uma faca, eu queria matar, ai, meu Deus do céu. Então, sinceramente, vindo dali, no que diz respeito a valores, eu lamento e peço perdão à minha filha, que hoje toma remédio para depressão por causa do Santo Tomás de Aquino, por causa de teimosia de Cíntia, da diretora Cíntia, em temar com uma profissional da área da saúde, está certo? E não trocar a menina. Para concluir, eu tenho que fazer essa condensação. O senhor me perdoe, deputado. Quando acontece de pessoas como o Ilustríssimo abrir as portas da Assembleia, ocorre o que aconteceu com minha mãe, Maria Neves de Matos, de quem eu fui assessora, mas ela era semelhanalfabeta, por isso que eu era assessora dela. Então, quem escrevia era eu. Já com 16 anos de idade, eu já bancava aqui para poder defender 39 mil, minha senhora, 39 mil dependentes de servidores públicos. Então, quando eu entro nessa casa, eu entro com respeito, porque se passamos, o que passamos e deixamos de passar, foi a partir do momento que vocês abriram as portas. Aí minha mãe pôde virar um talibó lá fora. Irregularidades do Ipseng foram todas, ó, estancadas. As pensionistas passaram a receber integral. Para mim, eu lamento, chego eu, porque a encenação lá de fuga das galinhas virou psicose, eu cheguei na condição de autora conquanto eu sou vítima desde a ocasião que essa coitada aí, essa infeliz nesse ponto, e ela sabe que eu estou falando isso, não é com malícia, não é com malícia. Para concluir? Concluindo, em razão disso, eu, independente do seu sorriso, porque é muito bonito, deputado, mas apenas para lhe participar, o seguinte... Porque dois minutos já tem dez. Não, ótimo, mas é o que eu falei com o senhor, eu tenho síndrome de falastrona mesmo, eu tenho síndrome de palestrante. Porque senão eu não vou conseguir ouvir tudo. Mas, enfim, o que eu posso lhe falar, o que eu posso lhe falar, é que eis as respostas de uma garota, de uma jovem de 14 anos, dadas de imediato, está aqui o horário, 16h34 adiante. Alguém, pelo amor de Deus, explica para essa mulher, me perdoe, a minha filha não tem o linguajar que nós somos obrigados a ter. Ainda não. Que a coordenação desse colégio não atende e não dá ouvidos a nenhuma neurodiversidade. Eu e Clara, com depressão, tendo nossas psicólogas, entrando em contato com o colégio, e eles, tipo, uuuh, foda-se, palavras dela. Ô mãe, nunca nem vi essa, como eu disse, eis a impressão que a senhora passou por uma de 14 anos aí, mas ela está acostumada com o português. Então, quando eu falar essa palavra, subentenda-se também que ela sabe que essa palavra também significa moça. Mas, nunca nem vi essa rapariga nos corredores do colégio. Como é que ela sabe? Ela não está lá, ela não vê, ela não sente. Mulher, pelo amor de Deus, cala essa boca, está repetindo a mesma merda e está chegando a lugar nenhum. Ela está ciente, por acaso, dos professores sendo empurrados nos corredores? Lembrei disso agora, mãe. Que nem... Não recordo de nenhum na minha sala que é neurodivergente. Acredito que haja quem sente atrás de mim, mas não tem, não tenho certeza. É o protegido da Regina. Ela também era, ela não vai falar isso não, porque a Regina deu muito suporte para ela no início do ano. Para concluir, e para concluir, está aqui o depoimento de uma aluna atual da escola. Não estava apta, não estava preparada, nem eu tampouco, mesmo porque, agora terminando, senhor delegado, eu estou vindo da primeira seccional sul, onde eu acabei de abrir, lá no Conselho Tutelar tem o processo dela, onde eu acabei de abrir um TCO com seus colegas, em razão de como eu fui tratada pelo investigador do outro lado, do outro lado, e que só percebi que estava em ilicitude quando eu, no final, quando eu estava saindo, depois do berro que ele deu comigo, eu virei e falei assim, o senhor gostaria de ver, eu posso ligar o celular, o senhor gostaria de ver os uniformes de vocês, meu pai teria 104 anos de idade, o senhor quer ver a Guarda Municipal? O senhor quer ver a Secretaria, a Secretaria, a Guarda Municipal, não, perdão, a Guarda Civil, o que hoje é a Delegacia Civil, a Polícia Civil? Por gentileza, vamos encerrar, porque você está entrando em outro assunto, por favor. Está encerrado com o assunto que não está, que veio ao caso aqui agora, Já tem quase 20 minutos, senão eu não consigo ouvir mais ninguém. Ok? Porque, senão vai alegar. Ela tem casa, ela tem coisas contra a escola. Então, se eu não esclarecer isso, deputado... Não, mas para concluir mesmo, obrigado. Mas eu agradeço o senhor e reitero, toda vez que vocês abrem essas portas, a não ser que vocês não queiram, ou vocês resolvem. Obrigado, Flávia. Gente, eu vou pedir encarecidamente que a gente se atenha aos dois minutos, porque, se todo mundo seguir a linha da Flávia, eu não vou conseguir chegar até o final, porque nós temos o tempo regimental já esgotado. Está ok? Está. Então, oi? Oi? Posso falar? Sim, você foi citada, você tem três minutos. Você também, doutor Eduardo, então, três minutos aqui para cada citado. Por gentileza. Qual o nome da nobre colega? Flávia. Doutora Flávia. Eu fui ofendida aqui nesse local. Eu não estou aqui para poder descer a esse nível que a senhora desceu. eu espero que a gente tenha condição de seguir o objetivo dessa sentada, deputada. Até espero uma manifestação do senhor sobre o que foi dito agora. Eu não acredito que nessa casa as coisas sejam conduzidas dessa forma. não vamos confundir aqui as pessoas. Eu sou uma mãe, eu tenho duas filhas, mas não é isso que interessa aqui agora. O que interessa aqui agora é que o direito... A senhora quer continuar falando? Pode ir. A fala é sua. O que, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que vale aqui agora nessa mesa é o que vai ser feito a partir de agora, no âmbito legislativo, que é onde estamos, para poder contribuir para assegurar o direito dessas pessoas com TEA, dessas crianças, adolescentes, adultos com TEA. seja no âmbito educacional ou fora dele. O que fugir disso, no meu simples entender, extrapola o objetivo dessa sentada. Muito obrigado. Doutor Eduardo. Boa tarde, doutora Flávia. Quero agradecer a sua manifestação. Mas, como a Polícia Civil foi citada, é meu dever falar um pouco da Polícia Civil. A Polícia Civil é rica de profissionais profissionais qualificados, profissionais gabaritados, técnicos. Inclusive, a gente tem uma delegada muito qualificada aqui ao meu lado, a doutora Elien, está cuidando do caso. Todo lugar pode ter algum desvio de conduta. E eu peço que a senhora, nesse caso em específico, procure a nossa caixa corrigedora. É função nossa corrigir desvio. A Polícia Civil não tolera nenhum tipo de desvio de conduta. Então, por favor, a senhora se sinta muito à vontade também. Inclusive, eu peço a senhora para procurar a corrigidoria, porque nós não compactuamos com nenhum tipo de desvio de conduta. Então, é meu dever pedir para a senhora procurar, porque eu tenho certeza que a corrigidoria vai tomar as providências. E eu quero deixar bem claro aqui que a Polícia Civil está sempre de portas abertas para a senhora, como para qualquer um aqui, para atender e prestar o melhor atendimento. E deixando bem claro que a doutora Eliane está me lembrando que me parece, obviamente, que esse fato que a senhora narrou aqui bem brevemente, não foi, obviamente, no âmbito da minha chefia, da Delegacia de Adolescência e Infância, nem mesmo da doutora Eliane, mas ainda assim corroboro, peço que a senhora procure a corrigidoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a fala para a Terezinha Rocha e logo em seguida para o Serginho Felipe, o Serginho Cadeirante, que já pode ficar aqui próximo ao microfone. Então, fala, Terezinha, está por aí? Terezinha não está? Terezinha está? Ah, sim, Terezinha. Fala, é sua. Eles vão colocar o volume. Pode falar. Oi, boa tarde a todos. Também com muita tristeza de ouvir a fala da mãe Davi, a gente está aqui para somar. E muito triste, saber que ainda hoje, nós, pessoas com deficiência, eu sou do Conselho Local de Saúde de Santa Luzia, sou do Conselho também local da pessoa com deficiência, também do Conselho Estadual de Saúde. Antes da pandemia, fazia parte dessa Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência aqui. a gente insistia muito em trazer problemas para essa casa e aí foi criada essa comissão no tempo do Diniz, que era o presidente na época. Não me lembro quantos anos tem, mas é algum tempo. E aí eu tive que afastar alguns tempos, principalmente na época da pandemia, nós tivemos esse levantamento. então, mas em algum caso, a gente vai acompanhando. E aí a gente fica pensando a dificuldade que deve ser tanto da parte dos profissionais, da educação, como também da saúde, de nos atender, também da polícia, porque ainda, apesar da nossa lei, doutora Michele, ser de 1990, foi reformada em 2015. Eu não sei se a doutora Renata já teve tempo de ler a nossa lei, ela é uma lei, na minha ignorância, eu entendo que ela é, como é a Constituição Federal, que é um direito de todo cidadão, mas nós temos os destaques, não é, doutora Michele? Onde o direito da pessoa com deficiência é resguardado, como o diretor do sindicato falou, que muitas das vezes você tem que correr e adaptar uma escola, um local, e nós ainda temos muito essa diferença para chegar onde a gente tem que chegar com muita dificuldade. Até dou os parabéns aqui para a comissão organizadora, que me falou que pensaram em colocar essa comissão hoje aqui por melhor acesso para a gente, para todos nós. Então, é muito bom, sabe, doutora Renata? A gente está tendo essa mesa redonda com vocês, eu aprendi isso lá em 2000 e pouco, quando eu entrava para o Conselho de Saúde, que a gente tem que estar junto com vocês para aprender o que é nosso direito, nosso dever, a nossa responsabilidade de vocês. Eu até fiquei preocupada, porque quando a senhora fala do caso, não sei se eu entendi direito, senão só me desculpa, quando a senhora fala que o caso não foi reparado, que parece que a coisa não foi tão extensa, aí eu pergunto assim, não sei se eu entendi direito, senão vocês me perdoam, mas eu entendi que nós nunca deixamos aquele ditado vulgar, o leite entornar para tentar pegar ele de volta. Então, eu acho que é muito triste, igual foi falado na abertura da mesa, que a gente tem casos de violência lá de trás, que vêm. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo isso após a eleição, antes e após a eleição, nós estamos vendo essa violência, e não só, doutora Michelle, com pessoas autistas, com pessoas deficientes, nós estamos vendo isso com pessoas que dita, que é reformada, que é rica, que é tudo, e está fazendo essa coisa horrorosa, agredindo as pessoas, matando as pessoas. Então, a gente fica muito triste. E aí, quando a gente vê que uns casos desses que aconteceu com dois adolescentes, e se é, como está falando, eu também falo, sem ter conhecimento do caso, se não teve um apoio, isso acho que vai servir de lição para nós hoje, tanto nós, família, como vocês, profissionais, tanto lá na saúde, para que acompanhem qualquer caso, qualquer deslizo, seja na sala de escola, tanto do jardim até a faculdade, que os profissionais fiquem mais atentos para não chegar a esse caso. Para concluir. Que ficou muito triste. Eu penso que deve ser muito triste para as mães que dão esse testemunho aqui agora, e principalmente para vocês, profissionais, para nossos representantes de autoridade, deve ter sido muito difícil. Então, eu penso que vocês tentem treinar mais os profissionais, para que eles saibam receber a gente, para a gente também aprender nossos limites de ir e vir, porque nós também, quando não tem problema de autismo, a nossa deficiência é física, mas nós também sabemos o que é nosso direito, o que é dever, e que nós contribuímos. E muito triste saber, doutor, que a escola particular, que é onde você paga a vista, tem as dificuldades, como também as escolas estaduais. E as escolas estaduais, a gente tem que valorizar, como temos que valorizar o SUS, que lá também tem bons profissionais, como tem nos particulares. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse caso como exemplo e tentar que nunca mais aconteça isso. Dói muito para a mãe e também para os profissionais, eu penso. Muito obrigado. Desculpe aí, se eu... Obrigado, Terezinha. Nós vamos para o último aqui. Infelizmente, não vamos conseguir ouvir todo mundo. A senhora Silene, Marina e a Érica, não vamos poder ouvi-las, porque... Oi? Não, mas o prazo regimental, nós temos que terminar às 18, eu preciso fazer os encaminhamentos. Então, eu vou pedir que a gente... Está ok. Então, eu preciso que a gente seja bem breve, porque, senão, eu não consigo fazer os encaminhamentos tão importantes para a gente finalizar a audiência. Vai ficar em aberto. Então, Serginho, eu pedi sua contribuição para ser bem rápido, porque nossas primeiras a falar aí ocuparam um tempo bem maior do que eu previsto. Primeiro, boa tarde a todos. Bom, eu não vou ser breve, mas eu acho que, para a gente avançar, nós temos que trazer solução para a coisa. O senhor deputado, muito obrigado pela oportunidade de falar, viu, meu filho? Eu acho que nós vamos avançar se nós criarmos realmente uma cartilha de como lidar com a pessoa com deficiência dentro das escolas e criar, e as comissões estaduais entrarem dentro das escolas, a gente fazer uma auditoria em todas as escolas, a partir disso, a gente sentar com quem vive a educação e, assim, nós avançaremos, os professores estarão mais preparados para poder lidar com todo o tipo de situação que está por vir. Porque, se nós ficarmos do jeito que está, só no discurso, 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 as coisas não vão caminhar. Então, a partir disso, eu acredito que nós iremos avançar como um todo na educação pessoa com deficiência. Estou aberto ao diálogo com você, meu deputado, porque, do jeito que está, nós não vamos avançar. Eu tinha mais coisas para falar, mas, devido ao tempo, eu vou me ater a esta fala. Muito obrigado. Obrigado, Serginho. Estamos abertos para te receber no gabinete, viu? A comissão está sempre à escuta, viu, Serginho? Se a hora que você quiser continuar o debate, a gente está lá te aguardando, está ok? Então, eu vou passar aqui para a doutora Marina Coelho, advogada aqui, também que fez a inscrição. Aí, pedi para ser bem breve, viu, doutora Marina? Por gentileza, é porque, senão, eu não consigo encerrar, porque está chegando o final aqui, eu já prorroguei aqui o máximo. Oi, boa tarde. Meu nome é Marina. Obrigada pela oportunidade de dar a palavra. Primeiramente, eu discordo de vários pontos tratados pela doutora Renata, e eu queria fazer as minhas considerações. Eu sou advogada da Diva, mãe do aluno agredido. Eu peço a palavra para expor expressamente sobre o descumprimento da legislação pelo Colégio São Tomás de Aquino. Uma vez que o caso já é de conhecimento de vocês, que tiveram oportunidade de ouvir, que tiveram a oportunidade de ouvir todo o ocorrido. Eu vou dividir a minha fala em duas etapas. Primeiro, a escola sabia do diagnóstico. Tanto é que a procuradora reafirma esse fato, que foi falado pela Diva, e que a Cíntia também, ela tinha o conhecimento. sabia da perseguição que o menino Davi vinha sofrendo ao longo de todo o ano. Imagine um ano uma criança sendo perseguida, a mãe lutando para ser ouvida, e não era. Sabia da tentativa de suicídio, e tanto é que, na reunião que foi chamada para apoiar a Diva, o diretor chegou a acusá-la e falar que a culpa era dela daquilo ter acontecido. Isso é um absurdo. Um absurdo. Sabia, inclusive, da existência de algum diagnóstico da parte do outro aluno. Então, há sim uma violação legal em razão da omissão da escola, da permissão do bullying, da lesão corporal praticada dentro das dependências da escola, da não disponibilização do profissional de apoio ao aluno portador de teia, do abandono do menor na sala de aula dormindo após ter sido agredido e, em seguida, molhado. Ele ficou sozinho, ninguém apoiou. Esse caso só está repercutindo aqui hoje, a Diva só está conseguindo ter atenção por conta da mídia, não foi por conta da escola, porque ela tentou por um ano e não conseguiu. Então, eu realmente vejo algo a ser reparado. Já a família do aluno responsável pelo Mata Leão também temos repercussões legais. Afinal, os pais são responsáveis pelos atos praticados pelos filhos menores e ainda é possível a reparação civil nesses casos. Os danos sofridos pelo menor Davi, pela Diva, por toda a família, infelizmente, ocorreram e poderiam ter sido evitados. Poderiam ter sido reduzidos também ao longo do prazo, já que o Davi vem apresentando crises de pânico até hoje e ele está muito mal, ele está mal, a família está mal. Não temos nada a declarar, por enquanto, sobre medidas judiciais, mas aqui a gente consegue ver que claramente tem um dano e ele precisa ser reparado. A gente não pode se colocar uma venda nos olhos, a gente não pode fazer que ou permitir que outras mães, outras crianças passem por isso. Então, é uma questão de respeito, não só com a Diva, com a família e com todos aqui presentes. Inclusão, ela precisa não só ser escutada, precisa do tratamento. A gente precisa escutar e colocar em prática e respeitar a pessoa que está aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, já vou aqui partir para o encaminhamento final. Sim. Você é quem? Como é que você chama? Não está inscrito aqui, não. Ok, vou te conceder três minutos, então, por gentileza, mas se atenha ao tempo, por favor, está ok? Para a gente terminar aqui, porque senão eu não consigo fazer os encaminhamentos. Boa tarde a todos, eu quero pedir desculpas. Só registra o seu nome, por gentileza. Cristiano Ziller, eu sou padrasto do Lucas, eu sou companheiro da Fabiana. Eu queria pedir desculpas de estender mais ainda o tempo. Eu queria deixar claro que eu sou totalmente parceiro e acredito muito no tema que está sendo tratado hoje. Eu sou um grande admirador da Joana Cansado, pela mãe que ela é, pela batalhadora que ela é. Eu só gostaria que fosse separado as duas coisas. Uma coisa é a causa que está sendo discutida hoje, que ela é extremamente válida, eu assino embaixo de tudo o que foi falado, tudo. E outra coisa é crucificar um adolescente de 12 anos que ainda não foi julgado, que ninguém sabe direito o que aconteceu, que existe, inclusive, uma possibilidade que ele defendeu uma criança que estava sendo agredida pelo Davi. Existe essa possibilidade. Eu não estou aqui para debater ou criar embates com a Diva, respeito a dor dela, respeito muito. Eu só gostaria de não pedir, de implorar que não crucificem e não já deem o veredito, não sejam juízes de uma criança que também está sofrendo, também é portadora de um transtorno. Então, eu não peço, eu suplico, deixe isso para a justiça, deixe isso para os delegados avançarem nas investigações e que não, por favor, eu suplico, não crucifiquem uma criança ou uma adolescente em prol de uma causa extremamente válida, extremamente válida. É só isso. Obrigado e desculpa ter estendido aí o tempo. Sem problema, Cristiano. Então, nós vamos fazer agora os encaminhamentos, por gentileza. Pois não? Pois não, mas tem que ser muito rápido, viu, Diva, porque... Por gentileza. Eu só queria deixar claro... Desculpa, presidente. Isso aqui vai estender a noite inteira, porque ela não foi citada. E se ela falar alguma coisa, eu vou pedir também direito de resposta. Você mencionou algo importante. um minuto, porque você citou, e ela vai ter um minuto e nós vamos encerrar. Eu vou gastar menos que um minuto. Se ela te citar, você vai ter mais um minuto e nós terminamos. desculpa, Diva. Eu vou mear até o fato que me incomodou. Eu já tenho provas de diversas mães que me relatam via WhatsApp, por ligações, tudo isso gravado, de que o Davi não estava incomodando nenhum aluno no momento em que ele foi gratuitamente agredido. Isso já está no inquérito policial. Muito obrigada. É só isso. Obrigado. Bem, gente, deixa eu aqui, então, fazer o encerramento. Primeiramente, eu quero agradecer as participações todas aqui, de todos os convidados aqui presentes. Nós tivemos aqui uma diversidade, uma riqueza na participação dos membros da mesa, tanto da nossa Polícia Civil quanto do Cinep, da escola, aqui as partes envolvidas, as associações, o governo do Estado, a OAB, aqui a presidente, a vice-presidente. Ah, sim. A Thais está me lembrando aqui, só que aqui, essa comissão repudia qualquer ataque que não tange a questão da comissão. Eu esqueci de dizer isso aqui. Então, qualquer ofensa aqui, fique livre aí qualquer um para buscar os seus direitos na justiça. Então, a comissão não está de acordo com qualquer ataque manifestado aqui pessoalmente. Está ok? Aqui não é o objetivo disso. Então, se alguém se sentiu ofendido, busque seus meios legais. Está ok? Continuando, então, quero agradecer todos aqui que participaram, toda a composição da mesa, agradecer o Legislativo, o Executivo, que está aqui presente de outros municípios, acompanhando essa situação. Como eu falei no início da minha, da audiência, aqui o nosso propósito é criar realmente uma colaboração para que esse tipo de situação não aconteça. O doutor aqui, que é do Ministério Público, na verdade, da Defensoria Pública, o Estevão, ele falou uma coisa muito importante. Através de uma audiência como essa, nós conseguimos minimizar o impacto que acontecia com a negativa de vagas. Então, entrou todo o processo judicial, o Ministério Público, a Polícia Civil, uma diversidade de instituições que entraram. E fizemos, junto com o Sinep, à época, um acordo com as escolas e um compromisso de que haveria o investimento das escolas particulares na formação dos seus quadros. Isso citado pelo Paulo, antes dele estar, ainda na presidência passada da Zuleika, nós iniciamos, e eu tenho certeza que hoje o que ele relatou já é fruto dessa audiência, que foi uma audiência muito produtiva. E assim foram vários momentos, como no Mineirão, um fato constrangedor para as pessoas com deficiência que estavam tendo seu acesso negado. Nós mudamos a realidade, fizemos uma audiência pública aqui, depois fomos para o Mineirão com o consórcio, com o presidente do consórcio que administra, conseguimos mudar toda a estrutura e por assim foi, e assim foi a vida desta comissão durante os quatro anos que eu estou aqui à frente como presidente. E hoje, aqui é um momento muito especial para essa comissão, porque a gente está tendo a possibilidade de refletir de forma democrática, que foi dado espaço para todos os lados, todo mundo que quis falar, falou, todo mundo que quis manifestar, manifestou, e a gente, hora alguma, entrou em juízo de valores. Mas aqui, nós precisamos sair com uma definição enquanto essa comissão. Como presidente, eu não me permito fazer nenhuma audiência pública que não tenha um resultado futuro e que não deixe um legado positivo, doutora Michele, para que a gente possa mudar as realidades instaladas que vão contra tudo aquilo que a gente acredita da defesa das pessoas com deficiência, da inclusão, principalmente se tratando no ambiente escolar, porque, como professor, desde os 17 anos e sempre lidando na área de inclusão, não cabe na minha vida pessoal, nem como presidente dessa comissão, se abster de qualquer situação que essa casa possa construir. Então, nós vamos entrar firme nessa situação. Eu já estou fazendo aqui agora um encaminhamento de uma visita técnica dessa comissão na escola São Tomás de Aquino. Nós estamos, então, ok, vamos chamar todos os participantes aqui para estarem nessa visita, nossa assessoria da casa, nossa assessoria direta aqui jurídica, doutora Thais, doutor Guilherme, vão fazer o convite a vocês para nos acompanharem. Mas, então, eu estou fazendo um encaminhamento aqui enquanto comissão para que a gente possa fazer uma visita técnica e, a partir de hoje, nós vamos acompanhar todo esse processo. Aí eu peço aqui à Polícia Civil, a gente vai oficiar também, como casa legislativa, nós temos essa condição jurídica de fazer esse acompanhamento mais próximo, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público. Nós vamos acompanhar esse caso de perto, porque a gente quer entender realmente o que aconteceu e a gente quer que seja construído realmente algo que fique para a posteridade, porque nós não podemos permitir que situações como essa, aqui eu não estou entrando em juízo de valor, juízo de valor, vale lembrar que a Polícia Civil está cuidando desse inquérito e eu acredito muito na Polícia Civil, é uma instituição muito competente, a Polícia Civil de Minas é a melhor do Brasil, então eu tenho certeza que eles estão conduzindo com maestria, essa casa é uma grande colaboradora, esse deputado já, inclusive a reforma do DELESP, conseguiu mandar R$ 200 mil de emenda parlamentar, sou apoiador da instituição há muitos anos, então tenho certeza que eles estão conduzindo, a gente vai acompanhar, mas o que cabe a essa casa que é fiscalizar e fazer valer a legislação junto com a Secretaria de Educação, porque nós somos uma consonância, nós estamos aqui sensibilizando o Poder Executivo também para tomar as providências e nós vamos acionar a Secretaria de Educação para que possa fiscalizar e criar uma normativa mais dura para todas as escolas particulares de Minas Gerais. É incabível a gente chegar em audiências como essas e como fizemos no ano passado e saber que tem escolas particulares negando vaga para pessoas, para alunos com deficiência e nada de concreto acontece. É incabível a gente ainda ter que estar aqui numa tarde dessa, discutindo fatos que acontecem ali, que, de fato, poderiam ser minimizados com a atuação mais forte da escola, com investimento em profissionais, investimento em pedagogia, em psicologia e por aí vai, em instrumentos que, muitas vezes, as escolas particulares se omitem de construir, muitas vezes, visando a situação do lucro, visando a situação empresarial. A gente não pode aceitar isso como comissão. Então, nós vamos fazer essa visita técnica para apurar de perto como está sendo o comportamento dos profissionais dessa escola e qualquer medida cabível vamos tomar, sendo encaminhar a própria Secretaria de Educação, encaminhar a própria Polícia Civil, ao próprio Ministério Público, à Defensoria Pública, tudo que a gente observar no acompanhamento desse processo, nós vamos ser duros aqui nessa fiscalização para que a lei, a lei que a gente defende tanto, da defesa das pessoas com deficiência, possa ser cumprida e possa valer. E a Catiana, eu termino com a fala dela, ela disse uma coisa muito importante. Eu, como legislador, eu primo muito por isso. Nós já temos uma legislação muito vasta e uma legislação que contempla de forma muito poderosa o direito das pessoas com deficiência. O que a gente precisa, como legislador, é fazer que essa lei valha lá na ponta, que as pessoas acreditam que o papel dos legisladores, ao produzirem bons projetos de lei, que a gente tem uma lei realmente no Brasil diferenciada, mas que falha na ponta, no cumprimento. E, para que ela seja cumprida, a gente precisa de todos os órgãos. E essa tarde foi uma demonstração de que, unindo forças no diálogo, em uma construção sadia, no respeito às questões, no respeito aos envolvidos, que são menores, são pessoas com suas situações de neurodiversidade, e a gente respeita, mas nós precisamos chegar a uma conclusão, entender e levar realmente algo de concreto para todos que estão acompanhando esse caso, ou de perto, ou até mesmo na imprensa, porque é um caso que, de fato, está repercutindo muito, não só em Minas, no Brasil. A gente teve aí até pessoas como o Marcos Mion, que entrou, que está acompanhando também. Então, é um caso realmente que repercutiu em todo o cenário nacional. Agradeço imensamente a todos vocês, o tempo aqui desprendido, a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, do público, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E vamos comunicando pelas nossas redes sociais, pela rede social da Assembleia, pela nossa rede social, os frutos aí que vão vir adiante. Muito obrigado e uma salva de palmas aí para todos. Obrigada. Para você também. Obrigada. Para você também. Vai fazer outro? Vai fazer outro? Oi? Oi? Obrigado. Obrigado.